Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast. Aqui a gente está com um convidado especialista em desenvolvimento Rub'n'Rails. Fala aí, se apresenta, qual o seu nome? Especialista, você foi um bem a mais. Então galera, sou o Luan, eu tenho 24 anos, sou desenvolvedor Rub'n'Rails já há uns 3, 4 anos. Espero que nesse papo aqui com o Lucas, que ele sim é um especialista em desenvolvimento, para agregar alguma coisa, que a gente possa bater um papo legal e evoluir juntos também. Isso aí, beleza. Então vamos começar. Não consigo ficar sério. Essa bíblia vai dar certo, vai sim. Não vai dar certo, simão. Vai, vai. Vamos começar, desde quando você... Eu vou olhar ali, não vou olhar para a história. Vamos focar atrás de você, para não entrar para a história. Vamos focar desde quando você começou na TI. Porque a gente já se conhece há um tempo, mas já se conheceu no meio dessa trajetória aí. E que a gente já estava mais encaminhado, estava na faculdade e tal. Desde a época de sacanagem no DTIC. Mas como que você iniciou nessa parte de TI e conheceu computação? Você já sabia programação antes? Não? Como é que foi isso? Então, eu, quando era muito moleque, muito moleque mesmo, sei lá, uns 10 anos, nos tempos que eu jogava muito TIBIA, eu gostava muito de, já de mexer na parte da programação, questão de criar servidores do HotService de TIBIA. Você já fez HotService de TIBIA? Quem joga TIBIA, sabe. Eu já tentei, mas eu não consegui, não. Então, aí eu criava HotService, eu tinha altas ideias junto com meus primos também, de criar HotService de TIBIA. Aí montava um servidor só para a gente mesmo, o galerinho que jogava comigo jogar. E ali eu mexia, criava mapa, aí criava as programações de novas classes e tudo mais. Aí ali eu já gostava, já vi que eu gostava um pouco disso, de programação. Também mexia um pouco com o RPG Make. Então, aí eu já, nessa época aí. Aí eu comecei o técnico automação, né. Aí lá na época do técnico de automação, eu não queria fazer técnico em informático. Apesar de eu gostar bastante de informático, eu não queria fazer técnico em informático porque eu odeio mexer com coisas de hardware. E eu achava que no técnico em informática eu ia ficar mexendo nisso toda hora. Gente, é muito parecido. Tá doido, eu odeio mexer nesse negócio. Aí, João, pô, tem ninguém vir trabalhando com isso, é demais. Aí eu fui pro técnico de automação, que também era algo que me interessava. Eu fiz o técnico de automação. E aí, as matérias que eu mais gostava do técnico de automação era que envolvia programação. Programação de CLP, também de controle lá. E aí, depois que eu terminei o técnico de automação, eu, pô, vou seguir o caminho da área de automação, né. Vou pra fazer uma engenharia, alguma coisa do tipo. Aí eu cheguei a fazer engenharia. Antes da engenharia, eu não passei de primeiro na engenharia, mas eu passei pra matemática. Licenciatura de matemática. Aquilo também é algo que eu gosto bastante. Aí eu passei pra matemática e aí, com uma semana de matemática, eu consegui passar na refrescagem na engenharia. Foi quando eu comecei a fazer engenharia de automação. Quando eu entrei na engenharia de automação, eu vi que aquilo não era pra mim, porque era... Pô, eu achava que eu era bom de física até entrar na engenharia. Aí, depois disso, que eu entrei na engenharia, eu fiquei, acho que há uns quatro períodos na engenharia. Aí o técnico, pô, não tá dando mais, tava perdendo o meu tempo lá. Eu não tava me dedicando naquilo. E aí eu decidi parar, ficar quieto no meu canto, esperar o que que eu ia pensar em fazer. E aí, nesse meio termo aí, pensando, procurando, pô, o que que eu gosto de fazer. E aí eu vi que o que eu gostava de fazer era mexer no computador, era estudar essas partes de programação de desenvolvimento também. E aí eu, pô, beleza, o que que eu posso fazer de faculdade disso? Porque eu tinha uma coisa que eu tinha que fazer de faculdade. Aí eu fui até que eu entrei em sistemas, e aí quando eu já entrei em sistemas, você sabe muito bem que, tipo, no início da faculdade, eu tava estudando pra caraca, dedicando pra caraca na faculdade e tal. Então, era muito mais por causa desse tempo que eu fiquei parado, assim, que eu achava que eu tava perdendo tempo. Então, quando eu entrei na faculdade, eu queria já aproveitar o máximo de oportunidades possíveis. Show de bola. Então, você... Precisa recomeçar, não. Vamos continuando, depois eu corto. Vamos... Então, você foi e entrou na faculdade. E aí, por isso que você sempre tava ali, presente, querendo estudar também e tal. Porque você pensou que era um tempo perdido, que foi um tempo perdido. Foi, então, basicamente foi isso mesmo. Como eu entrei na engenharia, tipo assim, eu tinha uma imagem que eu tinha que continuar aquela minha área do técnico, e eu tinha que, tipo assim, vamos dizer assim, eu não tinha muita margem pra erro, entendeu? Então, eu me cobrava bastante nesse sentido. Aí, até que, pô, eu na engenharia eu não tava me dedicando, eu tava, tipo, teve época que eu nem ia pras aulas, entendeu? Então, tipo assim, era uma perda de tempo, não só pra mim, mas pra todo mundo que... Na minha época lá, que minha família e tudo mais. Então, aí eu, pô, vou parar, é melhor eu parar aqui. Aí, depois de muito sacrifício, que eu também não tinha muito receio, assim, de falar, de, tipo, decepcionar os meus pais e tudo mais. Aí, eu, pô, depois do meu sacrifício, eu fui, falei com eles e tal. Eles me deram super apoio e tal. Falou, não, pode parar, não tem problema não, pensa no que é melhor e tal. Você não terminou o técnico, então você meteu o pé no meio? Não, o técnico eu terminei. O técnico eu terminei junto com o ensino médio. Era integrado. É, era integrado, mas não era integrado. Enfim, acho que não era desse módulo aí, mas eu fazia junto. O... A engenharia não, a engenharia eu só fiquei até o quarto período. Ah, pode crer. Entendeu? Aí, o... Aí, na engenharia eu parei. E aí, pô, fiquei um tempo fóbico. Acho que eu fiquei uns seis, sete meses parado. Aí, pensando em todas as possibilidades possíveis. Inclusive, eu pensei em fazer em outra engenharia. Eu falei, cara, não dá. E aí, eu pensei também em fazer alguma coisa pra gestão, que é algo que me chama atenção e tal. Só que aí eu vi que, pô, eu acho que em sistemas também eu vou aprender também um pouco de gestão. E vou aprender o que eu mais gosto, que é programação e tudo mais. E aí, eu fui... Tu achou que a engenharia era muito técnica? O que que... Qual foi o que você não gostou? Cara, o problema da engenharia não foi nem questão técnica, porque eu nem cheguei, propriamente dito, na parte técnica que eu parei. Foi no quarto período, é o ciclo básico da engenharia. Eu só achei que era algo que, primeiro, que eu não me dedicava o suficiente. Então, pô... E eu não ia... Mesmo se eu continuasse, eu poderia continuar lá e levar de barriga e tal. Mas eu não seria um bom profissional. Então, já não era muito aquilo que eu queria. E, segundo, que o problema da engenharia era, justamente por eu não me dedicar, tudo que acontecia na engenharia, praticamente tudo, menos programação, cálculo e álgebra, eram insuportáveis pra mim. E eu não conseguia nem me concentrar, entendeu? Tudo era muito mais interessante fazer do que estudar pra aquilo, entendeu? E como que você fez pra mudar de curso? Você teve que fazer outra prova pra entrar? Tipo, eu saí da engenharia, eu tranquei a engenharia. E aí... Porque eu não tinha como fazer a transferência de engenharia pro sistema, por exemplo. Aí eu fui, tranquei a engenharia, fiquei o tempo fora lá. E aí, depois, quando eu decidi fazer... Eu cheguei até... Nossa, que viagem. Eu cheguei até a pagar o vestibular pra engenharia ambiental. Caraca, que viagem total. Viagem total. Todo mundo que faz engenharia ambiental, uma porra de sacanagem. Aí... Aí eu só paguei também, eu só gastei dinheiro, só. Aí eu nem cheguei a fazer o vestibular, e aí beleza. Aí, depois, eu fiz o vestibular pra sistemas, passei e tal, e foi... Por que você achou que o sistema seria o lugar certo? Cara, eu tinha duas opções. Sistemas ou ciência da computação. Eu achava que ciência da computação era algo um pouco... Pelo menos aqui na UEMF, né? Era algo um pouco mais voltado pra parte acadêmica. Então já não era muito o meu interesse. E sistemas, por ter também matérias de gestão, e era algo que eu gostava... Eu, pô, eu acho que eu vou... Foi a mesma coisa que eu pensei também. Ciência da computação é o sistema. Ciência é parte acadêmica. Sistemas eu vou ter um pouquinho mais de gestão. Então, bora em sistemas. Aí eu fui nessa daí, entendeu? Eu poderia, por exemplo, pensar em engenharia de computação também. Mas aí foi o mesmo problema das outras engenharias. Eu não ia conseguir suportar física. Eu odeio física. E eu lembro disso. A gente falando que na época que eu fiquei nessa dúvida entre UEMF e UEMF, o pessoal falou, se você for pro UEMF, você vai se arrepender. Porque UEMF é muito melhor. Porque UEMF tem muita greve, não sei o que. É, mas o engraçado é que na época lá, pelo menos na época que eu entrei lá, a UEMF tava numa fase muito ruim. Eu não sei como é a UEMF, né? Mas na época tava numa fase muito ruim da UEMF, então tinha esse agravante também. Eu até cheguei a passar, acho que eu fiz o Enem na época. Eu passei pra Ciência, só que eu optei pra ficar pra sistema. Deu a vaga pra outra pessoa. Com certeza. Você já desistiu essa garota. Você tá de cabelo branco, hein, cara? Tá ficando velho. Por causa disso, dissistemos, mano. Muito problema, mas é satisfação. Quando dá certo, tudo dá certo. Daqui a pouco vai ter que pintar. Antes dos 30. Vai ter que pintar o cabelo. Ah, não. Se eu já quiser pintar, já faz um tempo já. Mas eu vou pintar os fios brancos de vermelho, que vai ficar um vermelho e preto legal. Aí sim. Aí sim. Inter de Milão? Como é que é aquele... Milan? Milan? É, porque você foi lá no Milan, né? Mas eu queria ir no Flamengo, que era um simples, básico, padrão, tudo bem. Muito ruim com futebol, cara. Camisa do Milan, do Flamengo? Do Flamengo, pô. É, uniforme, skin padrão. Skin padrão. Mas a gente tem jogo, então a gente tem um motivo. Pra dar sorte? Não, porque quando eu venço a camisa do Flamengo, o Flamengo perde. Pelo menos eu... Se hoje perder já... Não, quando eu venço, ele também perde a esperma. Quando eu não visto, ele perde. Quando eu venho, quando eu visto, existe a possibilidade... Possibilidade de ganhar. E aí, você entrou pra esses temas, estudando pra caralho, tá lá. A gente acabou se conhecendo, formando o nosso grupinho ali. De pessoas legais. Eu lembro que na época que a gente entrou, mais ou menos, Matheus não, na época que a gente entrou, tinham 82 alunos na turma. Verdade, e agora não tem nem 10 anos. 10. Antes da pandemia tinham 22, 25, por aí, 24. Mas é, eu acho que é algo... Isso eu acho que é algo padrão, cara. Eu não sei, eu acho que em qualquer faculdade nem que enfrentava algo desse tipo. É verdade. Mas a nossa turma ainda foi a maior de todas. Sim, sim. Acho que da nossa turma foi a galera... Da nossa turma mesmo, acho que a galera, ela não desistiu, assim, no meio do caminho. É porque eu acho que... Em questão de faculdade, esqueceria de até sair um pouco do escopo, assim, do papo em si. Porque, por ser uma pessoa que entrarem na faculdade muito jovem, eu acho que é fácil da pessoa errar. É verdade. Encontra a matéria muito difícil no segundo período. Quase impossível. Ver que não é aquilo que eu acho que é, entendeu? Acho que, por exemplo, por fazer uma faculdade de programação, que vai ter programação e tal... Não de programação, mas uma faculdade sim de informática, que vai mexer em computador e tal... Acho que é coisa molezinha. Acho que é aquilo que tá acostumado a fazer em casa e tudo mais, entendeu? É verdade. E aí... Tem que saber colar. É. Tem que saber fazer um monte de coisa, né? Aí chega na hora lá, dá de cara com uma matéria difícil no segundo período. O bom disso aqui é que nenhum professor vai assistir a gente. Pessoal, eu não... Vai nada, Fernando. Eu não vou ver isso aqui, não. Eu não vi, pô. Fer, nada? Eu vou mandar pra ele. Quais técnicas de cola a gente desenvolveu nessa... No período da faculdade? Olha, descobri um mudante... Não, olha, te dou. Uma técnica a gente não pode falar aqui. Uma não pode falar aqui. Descobri um mudante, pede. Poder eu falar tudo. Não, não. Uma e... Se você não falar, eu vou falar. Não vai ser preso. Não vai ser preso. Ó, descobrimos o DantePad. Sim. DantePad.com. Drive. Drive. Google Drive padrão. Todo mundo usa. É... Já usamos rede pra colocar arquivo? Já, né? Eu acho que já. Acessar a rede de computador pra... Pra... Eu acho que a gente chegou a fazer não, porque a rede do índio não funciona. Às vezes você sabe, tem que... Eu acho que sim. Ele pedia a senha. Aí você colocava a senha lá e você conseguia entrar. Eu não lembro, não. Eu já fiz, mas eu não lembro se era pra cola. Não lembro se era pra cola. Eu não. Eu não. Longe de mim e eu. Outras pessoas aí, conhecidas, eles acessavam lá o administrador lá do... E a CIS que bloqueou e que desbloqueou... A CIS que desbloqueou o... O... Tá. Sérgio. Sérgio. Sérgio Assis. Sérgio Assis. Sérgio Assis. Desbloqueou o administrador. Deu parada pra gente baixar o CS 1.6. É... Então, pensa. Aí ele falava assim... Edguin. Bota esse comando aqui. Se você der Enter, vai apagar todos os arquivos do computador. Era bem assim, meu, cara Aí você ficava com o cu na mão, né Aperta ele Com má vontade Mas fala não Luan Solino gritando no fundo Você vai ser expulso Você vai ser expulso Essa época era muito boa Muito bom mesmo Aliás, ele falou Sérgio Assista, muito bom Ele falou que Ele falou pra gente marcar Que ele quer reunir a galera Encontrar todo mundo junto Todo mundo que ele conhecia Eu, você, João, Matheus E já era É, muito bom É verdade Daqui a pouco ele volta Daqui a pouco depois da pandemia Ele já tá mais um ano aqui E ele não avisa nada Padrão, padrão E aí No meio da faculdade Você começou a trabalhar Eu lembro que você foi o primeiro A começar a trabalhar ali na De bolsa Ele importe Não sei o que Como é que foi isso? Como é que foi Essa bolsa E essa oportunidade Qual o período que você entrou? Foi muito por causa Justamente disso De até Carro um tempo fora Quando eu fui pra faculdade Ali Estava muito Eu acho que Se qualquer faculdade Que eu entrasse Eu ia entrar da mesma forma Eu tava muito afim De aproveitar as oportunidades E tal E repou o tempo Não é Pô, juntou com sistemas Que eu gostava também Então Só Ficou isso Aí Pô, eu tenho que aproveitar Todas as oportunidades Que surgissem Aí a primeira oportunidade Foi uma bolsa Lá de suporte Do DTC Aí foi logo O primeiro período Se não me engano Primeiro, o máximo Aí eu comecei lá Suporte lá Eu achava que eu não ia gostar Mas Pô, achei interessante Curtiu Acho que de tudo Acho que só Perto a desenvolvimento Mesmo De todas assim Áreas assim De TI Assim que eu gosto É Acho que suporte É que mais Tipo, se não fosse desenvolvimento Seria alguma coisa Pouso da suporte Deve Um Tudo bem Com infraestrutura Com redes É Os Eu não gosto Dessa parte Mas eu também Fiz um estágio Também Que era mais voltado Para isso Entendeu Aí se viu Para dar um pouquinho De experiência E se viu Também Para provar Para mim Que eu não gostava Dessa parada Eu não gostava Mesmo Era de Desenvolvimento E tal E aí foi isso Eu Na primeiro Segundo período Eu peguei Esse estágio De De suporte Depois Mas não Eu não Fiquei Porque não Fiquei Que um Motel Aí depois E eu Entrei Até na vaga Do De Assis Lá Na VTV Que já Era algo Voltado Mais para redes Também De infraestrutura Tinha também Suporte Lá Eu já comecei Eu já comecei A conhecer Valto Também Davi Também E aí também Pegava Algumas coisas De rub E tudo mais Talvez foi o meu primeiro contato Com o rub Foi nessa época Do suporte Do suporte Aí Que eu estava Às vezes Eu acabo me observando Lá Valto Fazia as paradas E tudo mais Na bolsa Eu não mexia com Você mexia com o rub Também Não Mas aí foi depois 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 da VTV Depois da VTV Ah pode crer Aí foi quando eu peguei a bolsa Fiquei um tempo na bolsa É já Com o rub Já Foi a primeira vez Realmente que eu trabalhei Com o rub E aí entrei no estágio E aí foi Seguindo a minha vida Normal É muito bom né Como é que é A vida de bolsista É boa mano A sua era melhor A minha era melhor E eu fiz a Eu fiz a prova Pra DTIC também Sabia disso? Qual? Ah Pra entrar no DTIC De dezembro Eu acho que sim Mas qual? Não Eu fiz a entrevistazinha lá Me candidatei Eu não queria falar nada não Por todo respeito A todas as pessoas Que entraram no mesmo momento Inclusive eu Ninguém queria entrar na Cripto Era só você querer Tinha a prova lá Só pra É eu queria Eu mandei Eu me inscrevi Mas aí Eu não lembro se O que aconteceu depois Eu não sei se eu falei Não falei com ninguém DTIC Eu mandei Eu me inscrevi Pro DTIC Eu lembro que na época A gente ficava Tocando figurinha Que abriu bolsa Não sei o que Vamos se inscrever E aí eu mandei E mandei pra Pra aquela lá De desenvolvimento Lá da Da licenciatura Aí Acabei passando lá E aí você foi pra DTIC Você foi pra lá Pra DTIC Que aliás Era muito legal Porque eu ficava sozinho Lá na licenciatura Não só quem era os golsistas Mas os servidores também Era massa Era resenha E ia pra Eu ficava no outro prédio Lá na casa do caralho Longe pra caramba E Deixar Andava pra caramba Pra chegar lá no DTIC Andava pra caramba não Tipo andava uns 15 minutos Aí Chegava lá no DTIC Pra jogar CS1 CS1 Uma bagunça Uma bagunça Que parecesse Um local de trabalho É verdade Gastação total O tenso era quando chegava Pessoa de porta É Aí Aí todo mundo Fingia que tava trabalhando Aí queria alguma coisa Entrava na sala Aquela bagunceira Galera jogando CS1 A gente É verdade Se todo mundo Passa um minuto Passa um minuto Passa uma banca De gente Trabalhando Uma bagunça Do caramba Uma barulheira Mas é bom né A gente deu muita sorte Sabia Eles deram muita sorte Com a gente também Porque Apesar da gente Ficar gastando a onda E trabalhar pouco A gente entregava As coisas que tinha que fazer A gente entregava tudo A gente realmente Trabalhava pouco Mas a gente entregava Entregava Você nesse caso Você se deu mais Foi pior Porque Geraldo Acho que você trabalhou mais Do que a gente É verdade O seu sistema Foi muito maior Que de todos os sistemas Porque eu acho que eu participei E o pior Samuca Iniciou comigo Samuca Sabia muito Sabia bem Rails Sabia mais Naquela época E aí Eu lembro que Eu fiz um intercâmbio Eu passei Fiquei um mês E fui para o intercâmbio Cheguei lá A gente ficou se cobrindo E eu tive que ficar estudando também Para entregar as paradas E aí depois Eu voltei A gente ficou uns meses E ele saiu Para ir para o emprego Lá e tal Foi trabalhar Foi trabalhar com É Trabalhar Foi trabalhar Não sei que Foi trabalhar não Eu tô curioso Foi trabalhar ensinando lá Com a menina Que era lá da nossa sala E que ele tinha um crushzão Ah Tô ligado Você queria saber Eu falei Só falar que tava ensinando Não precisava falar Nada mais não Salve Samuca Ali no Escola de Programação É massa E ele foi ensinar E aí eu fiquei lá Aí eles até queriam Botar outro bolsício Então me perguntaram Tem necessidade Aí eu falei Cara Se for botar outra pessoa Eu vou ter que ensinar Pra essa outra pessoa também Então Tá tranquilo Você pegou duas bolsas Eu peguei Não Não peguei duas bolsas Aí eu peguei uma Com serviço de duas 390 reais Com serviço de duas Mas ganhava sabonete Sabonete pra caralho As mulheres me davam sabonete Mano Até pouco tempo atrás Eu tinha sabonete ainda Que eu ganhei no DTIC Mano Ganhei muita caixa de sabonete Sabonete Eu acho que eu fedia muito Naquela época Porque Galera Galera me dava sabonete Pra caralho Direta 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 total Mas aí eu perguntava Pra as meninas Trabalhavam lá comigo Na sala Perguntavam Você ganhou o que? Eu ganhei sabonete Aí esse menino Ganhei sabonete Eu falei Ah tá Pense que só eu tava fedendo Pelo visto a nós dois Sacanagem É muito bom É verdade Só tinha preocupação De fazer funcionar Eu deploy Que aí tinha que passar Por superiores É no caso É bem Você agora Não precisa nem parar Pra pensar Mas era nesse sentido O mais importante Era fazer o negócio funcionar Mano É fazer funcionar A qualidade de código Era a última Era a última coisa A prioridade Podia tudo Lá Podia tudo Podia tudo E a mano Muito bom Muito bom Fazia funcionar Ficava todo orgulhoso Ali estudando Vários dias Chegava em casa Fulminando Querendo fazer funcionar A parada Fala Caraca Mano Não é possível Aí fazia funcionar Lá e ia lá mostrar Aqui Tá aqui O que a gente pediu Foi difícil Não Foi difícil Não Ah então Faz isso aqui Mais não sei o que Faz outro relatório Aqui Não sei o que Pode deixar Chegava Sair assim Não é possível Não é possível Mano Passei em desespero Em várias coisas Lá Passei em desespero Muito duro mesmo Cara Mas Mas porra Foi bom também Pra gente aprender Agora Por exemplo Eu até falei isso Eu lembro Com o Ken Ficou comodou Com o Ken No outro trabalho Enfim Eu falei assim Tipo Nessa época Hoje a gente tenta Fazer alguma coisa Bem feita Não consegue ainda É Fazer alguma coisa Bem feita É verdade Só que Hoje pelo menos A gente sabe O que é errado Se a gente faz Alguma coisa errada É porque a gente Tem a consciência A gente sabe Que não é Melha fórmula Isso Só que tá errado Que as vezes É o único jeito Que tem como fazer Mas tipo assim As vezes a gente tem que Pô Tem que entregar Aquele negócio Foi com Trabalho não Foi com o Mark Mark Uma aula lá A gente tava falando Sobre isso Aí Mark Pô Ele adora Essas partes De Ele foi Ele tava falando Sobre isso E tal Eu falei Cara Mas o problema Que as vezes Eu sei que eu tô fazendo Alguma coisa errada Você tem que entregar A parada Sei lá Hoje Seis horas da tarde São três horas da tarde E isso te faz Uma demanda É Se você quiser fazer A parada certinha Mesmo Tudo Tentando deixar Da melhor forma possível Você não vai conseguir Entregar isso Seis horas da tarde Não Não Aí você tem que Quebrar um princípio Aqui Fazer um negócio Aqui E tal Aí Para entregar O negócio Seis horas da tarde Mas pelo menos Se você Agora Quando eu faço Um negócio desse Eu tenho essa noção Eu tô fazendo isso aqui Errado Mas beleza Fazer o que? Naquela época Eu tava nem aí Mano Nem sabia Pra mim Eu tava balando Lá Tá top Enchendo o controle De 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 250 linhas Mas é isso Mas naquela época A gente também Tinha Tinha essa noção De que não tava tão certo Que a gente ficava Gastando Que o nosso controle Tinha mais de mil linhas Você lembra Que eu tava fazendo Bolão Você lembra que eu tava fazendo Essa merda Do bolão E o meu if Lá Tinha uma parada Do if Lá Que tinha uns 200 ifs Tinha muito if Mano Era muito feio Aquilo Aquilo ali Era uma coisa horrorosa É verdade E a gente chegava assim Como que reduz Esses ifs aqui Mano Não sei Não Não sei Eu acho que ia tá certo Eu acho que é isso mesmo Eu acho que é isso mesmo Vocês eram muito sujos Que vocês sabiam Que tava errado Não Mas é isso aí Não Mas não tinha outro jeito Só que ninguém sabia Como resolver Ninguém sabia Como resolver Não Deixa isso aí Tá certo Tá tranquilo Esses tempos Eu peguei o código De novo lá Do sistema Da licenciatura Que tá rodando O pessoal Tá usando pra caralho Esses dias Recebi um feedback Tinha uma menina Que estuda licenciatura Aí ela falou pra mim Pô Foi você que criou O sistema lá As meninas Do DTIC Eu tava trocando ideia Com uma lá E falou de você E tal Por coincidência A gente faz aula junto Aqui Aula de inglês Aí eu falei Pô Fui eu Ela Caraca O sistema é muito bom E tal Aí eu fui olhar E falei Pô Isabela Deve ter feito Mil commits Naquele negócio Aí eu fui olhar Tinha tipo Isadora Isadora Aí eu fui olhar Tinha uns oito Cinco commits Ali a mais Só ajustando Algumas coisinhas Lá Falei Porra Valei Tá lá o código Em produção Todo fodido Deve ter olhado Aquela merda Lá Falei Não vou mexer Nisso aqui Nunca Nunca Mas pô Isso daí O importante É Pra galera Que começa O importante É pegar Experiência Experiência Se botar no fogo Ali mano Muito história Boa Graças a Deus Você que tá Pensando Em entrar Em bolsista Eu tinha uma sala Só minha Só minha Uma sala Mano Era quase um hotel Aquilo Era um QG Era um QG De crime Era um QG De crime Tinha um bebedouro Lá Tinha um bebedouro Pra beber água Deu na sala Uma sala Grande Muito grande Tinha bebedouro Pra beber água Tinha quadro Lousa Pra gente escrever Tinha Um banheiro Do lado Era só sair Entrar no banheiro Lá no bloco G E tinha A palestra De eventos Lá dentro Que a gente também Pôde assistir TCC Apresentação De TCC Se a gente podia assistir E ficava lá No ar condicionadinho No ar condicionado Zinho O dia inteiro ali Acabava o evento Alguma coisa Que tinha horário marcado Saia Chamava o pessoal Pra estudar lá Na tranquilidade Ficava todo mundo lá Arquitetar um crime Que ia ser feito Numa prova Alguma coisa Era tudo feito lá Muito bom Anotar no quadro É tipo Lá casa de papel mesmo Botar aqui Anotar o esquema No quadro Funções de cada um Cada pessoa O que que ia fazer Como distrair o professor Pra colar E anotava E botava Visual no quadro Pra chegar na prova E dar tudo bem É isso aí E deu E deu Não, no final das contas Deu, né Mas não saiu bem Até dos confortos É Mas enfim Isso daí eu não conheço Eu prometi não falar sobre isso Eu vou falar Eu vou falar Mas eu vou falar Sem citar Sem citar Exatamente o que aconteceu Eu não vou citar Falar e falar Tem um grupo De estudantes Um grupo de estudantes Que Que eu trabalhava lá no QG E aí foram pra lá Pra gente arquitetar um plano Porque o que acontecia Tinha uma prova de Java E aí Já A gente viu em vários períodos E aí tinha uma prova de Java E aí Infelizmente Ninguém sabia muita coisa Porque era Programação Meio hard ali Relacionamentos Tal E aí A gente tinha que organizar Um jeito da gente colar Era Java Era Java E como é que era o esquema Desse professor A gente entrava na sala Fazia a prova E ele ficava rodando a sala No computador Fazia a prova E tinha vezes que ele desligava a internet A gente tinha relatos que ele já tinha desligado a internet E não teria Menor chance Disso dar certo Mas aí Se ele não desligasse a internet Beleza O que que a gente fazia? O pessoal não sabia nada Então não tinha como a gente colar Mesmo com a internet ligada Porque era uma matéria bem complexa Fazia aplicações Ele pedia Faça uma aplicação Pra você criar um login E depois que você cria Ele exibe uma telinha lá Falando isso Isso e isso Ou alguns valores Você tinha que alterar Então você tinha que Ter debate Getters and Setters Organização Classes Como transportar o valor de uma classe Puxar ele em outra Setar esse valor na outra E pegar o visual ali E conseguir passar isso Pro back-end Pro pôr debaixo dos panos E levar essa informação E aí Armazenar isso Às vezes no banco de dados E tal E a prova era essa Só que ninguém sabia Exatamente como fazer isso Então Ninguém conseguiu Realmente terminar Então por exemplo Um fez uma parte O outro fez outra O outro conseguiu fazer outra O outro conseguiu fazer outra Só que essa Era uma prova Era uma prova que A galera já tinha Tinha tentado fazer Já tinha pegado com outros períodos Pra tentar fazer E mesmo assim Não teve como Mesmo com a resposta Dos outros períodos Não teve como Aí Fomos pra prova O que aconteceu? Muita gente falhou Não soube fazer E aí Perdeu Tinha a P3 Que era no mesmo esquema E aí Como é que a gente fazia? A gente tinha O nosso Os nossos lugares ali Na sala Pra sentar Sentava pra fazer No computador O professor Ficava circulando Depois que você Terminava a prova Falava Professor Não sei Ou então Acabei Acabou o que? Nada Porque eu não soube fazer nada E aí Ele olhava Falava Compacta esse arquivo Extrai No zip Bota Compacto arquivo E anexa Nessa plataforma Aqui De estudante Que aí Não Anexa Nessa plataforma Aqui Que aí Eu professor Vou ver E vou dar uma nota Pra você Na plataforma Uma galera Foi pra P3 Eu pessoalmente Fui pra P3 E aí Foi pra prova final Junto com a galera Esse animal aqui Não foi pra P3 Que ele estuda pra caralho Então Fazer o que? Ele É molezinha Java E eu lembro que eu fiquei Na P3 Por tipo 3, 2 décimos Aí eu falei Não Foda-se Vou ficar Fiquei na P3 E fui Um grupo De estudantes Sabido Um grupo De estudantes Anônimos Foram Para Os computadores Da instituição Armaram Um QG De computadores Na rede Da instituição Do instituto E O esquema É o seguinte Ninguém sabia Direito A prova Como fazer E falhou Na prova final A prova de recuperação Obviamente Todo mundo Ia falhar de novo Porque ninguém Sabia nada Um grupo De meliantes Foi para a rede De computadores Da instituição Do instituto E fez a prova Por trás Deixaram Alguns estudantes Deixaram Contas Do Gmail Hotmail Essas coisas As contas Das plataformas Com os meliantes E aí Esses meliantes Entravam Na conta Da pessoa Anexavam A prova Feita Com um grupo De meliantes O grupo De meliantes Fazia Trocava informação Consultava ali Que sabia fazer Fazia a prova Deixava 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 Algumas coisas Para trás Em branco Ou erradas Para não tirar Dez E não ficar Óbvio E E anexava Só que O plano era Se anexar Para todo mundo Igual E copiar E colar E ser muito rápido E todo mundo Sair da prova Muito rápido Vai ficar Óbvio Que alguma coisa Aconteceu Então tinham Cronômetros Tal pessoa Fulano vai sentar Aqui Fulano vai sentar Aqui Fulano vai sentar Aqui Tinha Os lugares Tinha Tal minuto Olha no relógio E chama o professor Que a gente vai enviar A prova Para tal pessoa Tal pessoa Vai levantar Vai sair Professor vai vir Para cá Tal pessoa Lá da frente Vai pegar a prova Vai olhar Vai ver se anexou E vai sair também Nos 20 25 minutos Faz uma cera Tal pessoa Vai sair nos 25 minutos Nos 35 minutos Tal pessoa vai sair E aí a gente tinha A ordem Para não ficar Nada óbvio E nada Que um Estava do lado Do outro Para o professor Pensar Que um colou Com o outro E aí o que aconteceu Foi um sucesso Todo mundo Conseguiu sair No final Um dos nós Quase falhou Ficou ali Com dois minutos Sozinho Na sala Valtinho Valtinho desesperado Valtinho desesperado Valtinho Valtinho Tinha um encontro Valtinho Tinha um encontro Tava desesperado Na sala Eu fui o penúltimo Mas saí Eu olhei pra ele E ele tava assim Não sei nada Só ele O professor Na sala O professor Atrás dele Assim Olhando ele E ele aqui Assim ó Olhando pro PC Foi muito ruim Foi muito ruim E aí eu subi Olhei lá Tal Mandou a prova Valtinho Beleza Todo mundo saiu feliz Todo mundo passou E aí o que aconteceu Chegou no resultado Da P3 Minha nota não saia Maluco Minha nota não saia Minha nota não saia E aí todo mundo Já tinha saído E a minha não saia O que aconteceu Foi que A gente fazia a prova Os anônimos É lá A gente é modo de dizer E aí salvava Por exemplo Fazia a prova lá Errava umas coisas De propósito E salvava Com o nome lá Cicrano Aí mandava A mensagem pra Cicrano Ó Cicrano Tá lá Aí vai Aí fazia a mesma prova O copiar ficou lá Só mudava umas coisas aqui Errava outras coisas E mandava Fulano Aí falava Fulano Já tá pronto Aconteceu que No meliante Desse meliante aqui A gente Fez a prova De um De Beltrão Beltrão Fez a prova De Beltrão Falou Beltrão Tá aqui sua prova Na hora que a gente Foi fazer a prova dele A gente copiou O código de Beltrão Mudou algumas coisas Lá qualquer Só que na hora que a gente Foi anexar Pra plataforma A gente botou o mesmo Nome de Beltrão E aí ele No confinamento Abandou lá Já tava lá Com Beltrão A prova dele Já tava a prova lá No nome de outra pessoa E aí ficou óbvio Como que eu vou anexar Uma prova Com o nome de outra pessoa Era óbvio que eu colei E minha nota não saía Entrei em desespero Falei Vou perder na matéria Vou perder na matéria Com certeza Cara Entrei em desespero Todo mundo já tava passando E já tinha passado E eu lá Olhando pra aquele código Falei Meu irmão Eu tenho que invadir isso aqui Nem que Quebre com hidra Isso aqui O acesso do professor E tente Apagar minha prova Trocar o arquivo Tal Descobri Depois de Dias e horas Tentando Muitas horas Muitas horas Muitas horas Mais de um dia Lá tentando Que se você criasse Que se você criasse A conta do professor E anexasse como aluno Se você apagasse Sua prova como aluno O arquivo aparecia Pro professor Como se tivesse sido Corrompido Não aparecia lá Que você não tinha enviado Aparecia que você enviou Mas que o seu arquivo Só não tava lá Aconteceu alguma coisa Com o seu arquivo Que ele corrompeu E assim eu fiz Antes de sair minha nota Fui lá Descobri isso Apaguei Depois de muitos testes Apaguei O arquivo Do meu Do meu usuário Lá E Dois dias depois Recebo a mensagem Que eu passei Com nota 8 Sem prova Muito bom Caralho Fiquei muito feliz Muito suspeito Muito suspeito Pra caralho Suspeito pra caralho Mandei e-mail Pro professor Falando Professor É Aconteceu alguma coisa Com minha nota Não sei o que Não está saindo Todo mundo está falando Lá que saiu Tal Minutos depois Atualizado No acadêmico Fui lá olhar Nota 8 Caralho Muito bom Épico Aquilo dali A gente se ilude Em achar que Que ele não viu É claro que ele viu Mas a gente Fica mais legal A história A achar que a gente Deu o Miguel Deu o Miguel Miguel Mas é aquilo que eu falo Em um mundo sério Esses milianos Eles seriam punidos Com certeza Mas A gente não viu Um mundo sério Ah com certeza Mano Com certeza Ah mas foi muito bom Cara Aprendemos muita Muitas técnicas E filha da putagem Com certeza No mercado E você sabia Você sabia que quando Você passou pra Limpost Lá Eu fui fazer a prova Você fez também Eu fiz a prova Eu fui lá fazer Cara Aí o cara me perguntou Um monte de coisa De orientação Objeto Eu não sabia nada Eu não sabia nada Acabava Mano Acabava Aí você passou Eu falei Filho da puta Passou E eu não passei Pensei que a gente Ia trabalhar junto Eu falei Pô Não passei Tá bom Eu fiquei lá Aí um certo dia No aniversário De Voltinho Voltinho Falou que tinha Vaga lá No ataque Que ele tava saindo Podia recomendar Aí ele me recomendou Eu entrei Falei Caralho Top Aí depois Eu tentei te recomendar Lá pra tá aqui E você não querendo De jeito nenhum Você não querendo De jeito nenhum Ainda bem Que depois deu merda Mas mesmo assim Númeras vezes Você Mas eu não queria sair Pô Tava lá na Limpost Lá fazendo outros projetos Não é interessante É verdade Fiquei bolado Falei com o Voltinho Porra Já recomendei Luan Várias vezes Pra vir pra cá Pô Que você também Recomendou Praticamente Você não recomende Praticamente Você me botou Lá Se não Pelo amor de Deus Entra aqui Se não É verdade Se você Dependesse De mim Ah Não Contava Com esse cara Aqui Que Atendi Entendi E aí Que que a gente Tava falando Mesmo Do Da faculdade Lá Do crime Ah é Do crime E aí A gente foi pro mercado Porque Por exemplo Que a gente fez Muito sacanagem Lá Mas que ajudou No mercado Trabalho É mas ajudou Mesmo Ajudou mesmo Cara Ajudou mesmo Ajudou Ajudou sim Pô Ó Todos Pelo menos As gambiarras Que a gente já fez Mas o crime Acho que não Acho que não Muito É Mas o É aquele negócio Que a gente Tava falando Antes As gambiarras Em si Ela ajudou Porque a gente Conseguiu Aprender mais Fácil Isso Que a gente Que a gente Tava fazendo É Aprender mais fácil As coisas Que a gente Tava fazendo E hoje A gente não Tenta não Repetir aquilo Mas é isso Você tava falando Do estágio Lá da Limposte Também Ah é Do estágio Limposte Que eu fiquei Meio doído Que você tinha passado Falei caralho Nossa O dia não passou Mas o Naquele do Da TAC Não Ainda também Mesma coisa Se você tivesse Chegado Falado pra mim Lua Manda Se o currículo Você falava assim Manda seu currículo Lá Tá falando Na TAC Aí eu Beleza Aí eu não mandava Aí eu não mandava Porque porra Eu ia mandar Ia ter que perder Meu dia do trabalho No estágio Tava fazendo Negócio Não vou mandar não Aí tal Aí no Da Wine não Da Wine Você chega Eu falo Mano Entra aqui Pelo amor de Deus Só entra aqui Já tá Só falar com o cara Ali Aí eu falei Lá com o pessoal Fiz uma entrevista Lá de boa E deu boa É Mas aí Mas também Foi porque tipo Se porra Quase que Quase que eu não ia Não tinha como Também Graças a Deus O reencontro Já tinha trabalhado Junto lá Na Na bolsa Jogando CSU No todo dia Nosso trabalho Mas aí depois Separaram lá Dupla dinâmica É pô Aí a gente entrou Na Wine Entrou na empresa Que Fomos contratados Pra resolver o problema Da aplicação B2B Resolvemos Muito bem Orgulho total Ainda existe alguns Ainda existe alguns Mas poucos Mas também tem que existir Pra ter trabalho Se não porra Se eu vemos 90% 90% 90% Os cruciais Resolveram Sim Cresci muito Cresci muito lá Mano Na empresa Que foi o sistema Mais difícil Que eu já peguei Na minha vida Porra Fala não Essa é verdade Mesmo Tudo é mais difícil A própria arquitetura Do sistema Ela é muito bem Louca Mas bem feita Também É bem feita Mas é bem louca Tem seus bugs Lá também Tem umas falhas Lá Tem Tem umas gambiarra Lá Tem uns ifs Necessários Tem Demais Mas Mas o tipo A arquitetura Do sistema A ideia foi boa Ela é bem Ele foi bem Modularizado A ideia foi boa A ideia foi boa A aplicação nem tanto E aí Entramos comendo Essa aplicação Graças a Deus Quando você trabalha Com alguém que você já conhece Já tem um pouco De intimidade Flui as paradas Muito bem Flui mais fácil Flui muito mais fácil Muito mais rápido Aí depois separaram a gente Eu fiquei com sistemas internos E você ficou se fudendo Lá com um ladeno Tá ligado Eu acho que você chegou Quando surgiu você Com seus contatos Surgiu essa hipótese Ah a gente vai botar Luan Em um sistema E você em outro Aí se você foi e mandou Me deixa com sistemas internos Que nada mano Antes de você Tem certeza que você chegou Quando você entrou A gente ficava com um ladeno Que são sistemas internos Só que eu já mexia Em todos Antes Porque a Maia saiu E aí eu tinha que mexer Em todos E aí nisso que eu mexi Em todos Eu não sabia Que eles eram sistemas internos Então eu pensei Que você ia ficar com a Adena Com o Campen Com o Jarvis E eu ia ficar com outros Totalmente diferente Eu falei Caralho Fudeu Já tenho intimidade aqui Com o Adena O sistema do Adena Já mexo aqui há meses A gente subiu coisas Impressionantes nele Um sistema que era um lixo Humano Que ficava no campo As pessoas pensavam Que ele era um lixo Ninguém mexia nele Aí Trocamos o layout Botamos Resolvemos Os problemas de integração dele Que tava dando prejuízo Pra empresa Tava dando prejuízo Pra caralho Pra empresa Botamos ele Filé mano Botamos várias features nele Botamos ele Pra vender pra caralho Muito bem E Problema de integração Resolvemos quase Tudo Pô 99% 99% Bem raro Bem raro Bem raro Da problema de integração Até hoje Muito difícil Ter um De integração Muito difícil E aí Conseguimos resolver E aplicar E tal E depois que tava Tudo lindo Tudo beleza Vem a calmaria Aí os caras falam Vamos separar Aí é dose Dose total mano Vamos separar E toma ele coisa Toma ele coisa E eu falei Eu falei Com a Amanda Até na época Eu falei Pô Tão querendo Separar a gente Vamos botar Um pra ficar com a Dena E o outro Pra ficar com os sistemas internos Falei com a Amanda Tomara que eu fique com a Dena Que os sistemas internos Vai vir em tiro De tudo que é lado E eu não mexo Nesse sistema Eu não sei o que que é Falei Fudeu mano Ainda bem Ainda bem Que você não ficou Ainda bem Que você não ficou Nem em partes A Dena é mais emocionante A Dena é mais emocionante Isso é verdade Ah os outros Eu caço a emoção Eu tento Depende muito da parada Eu tava conversando com pessoas aí E aí eu num papo assim Eu falei assim Que as vezes tá muito tranquilo a parada Mas isso não quer dizer Que eu gosto do caos Mas a gente já tá acostumado Passamos um mês Mas o meio termo é o ideal Aquele meio termo Tipo assim Tem o problema Você tem que Pô Você tem que fazer alguma coisa Tem aquela adrenalina Pra resolver a situação Mas também sem caos Sem toda hora mandar mensagem Porra Resolver o negócio Esse negócio Calma cara Eu já sei que tem que fazer isso daí Eu vou fazer esse negócio Eu tô fazendo aqui e tal Aí Deixa eu te perguntar Uma dúvida muito peculiar Você acha que A gente recebe pouco Pro que a gente faz Hum Hum Te botei na merda agora Isso aí mano Não pode Não dá pra Não dá pra levar sério Um cara desse Cara Eu quando eu entrei não Quando eu achei que Quando eu entrei não Mas tipo Quando eu entrei Eu achava que não Mas Tinha uns tempos pra cá Eu acho que sim Eu não falei nesse sentido Não mas eu tô falando Pra tocar nesse assunto Não mas eu falei Não mas eu falei no Não tô falando no geral mesmo Mas é porque Independente de qualquer situação Que tenha acontecido De Eu acho que A gente Entrega Muita coisa Foi o que eu falei Até a gente tava conversando antes Que tipo assim A gente entrega as paradas mano E a gente entrega muita coisa Só que pô Tá faltando uma valorização melhor Tá ligado Eu acho que Mas aí Não é nem problema Eu sou um pouco Passador de pano Você sabe Passador de pano Então não é Acho que não é nem problema em si Da empresa em si É mais problema nosso Na hora que a gente entrou Sim Que a gente não Não imaginava isso Mas sabe o que 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 eu acho também Tipo Eu vejo a galera Que tá Mais nova Entrando e tal Pedindo umas paradas Tipo Que na minha cabeça É muita grana Mas pros caras Não é muita coisa Você fala No mercado É No mercado E aí Você fala Você conversando com a pessoa Fala caramba Vai pedir isso mesmo Sim E os caras aceitaram De boa Esse é o salário normal Falei caralho Eu as vezes Eu acho que eu tenho Uma noção muito Ah eu também Muito Minimalista Tipo Quando eu entrei Eu achei que cara Mano Os caras vão me socar Um salário de De Três e quinhentos Vão me socar de coisa E eu vou obedecer mano Porque é um salário bom Falei caramba Mas é um salário bom É um salário bom É bom Tirando a parte Que é do Método de De contrato Mas é um salário bom É um salário bom Aí eu ficava Caramba mano Tipo Recebia Dois mil lá na taqui Recebia trezentos e noventa Lá na bolsa Aí trezentos e noventa Pô Dei um Um salto pra taqui De dois mil reais Falei caraca Me vivia com trezentos e noventa reais Falei mano Vou botar uma gasolinazinha Aqui no carro Vou andar no talo E é isso E tinha o dinheiro Pra lanchar um fim de semana Às vezes Tinha Mês que não Tinha mês que sim Tinha mês que eu não conseguia Levar a Amanda Pra Eu nunca conseguia sair Pra jantar com ela Porque a gente ia comprar Um podrão Do mais Barato possível Pra gente conseguir comer Uma parada Vamos pedir uma parada Bora Então vamos Ah quer ir no cinema Aí era rachado Fala ó Eu pago isso aqui Você paga a sua parte Pago Então beleza Fechou E aí a gente faz assim Então um fim de semana No mês a gente lanchava Você já tinha a despesa do carro Então tinha que juntar pro IPVA No final do ano E tinha Se lançasse uma multa E fodeu Aí era dois, três meses Sem sair Sem lanchar Pra conseguir Pagar Pra pagar a multa E depois recuperar o dinheiro Um, dois, três meses Aí era assim Aí eu passei Na Taki Aí eu falei Caraca meu irmão Dois mil reais Brilhei Brilhei Foda-se Brilhei Dois mil reais Coisa pra caralho Brilhei Vivia com três anos noventa Aí tô lá Com o meu salário De dois mil reais Pum Wine Já era Três e quinhentos Falei Meu irmão Vou trabalhar Até de madrugada Foda-se Foda-se É isso mesmo É bem Eu também quando entrei Era mais E no começo A gente trabalhou muito de noite Ficava até mais tarde E tal Com a galera lá Mandando mensagem Mandando mensagem Então é normal E tipo Não era nenhum sacrifício pra gente Sim Que a gente quer É mais Tipo assim Eu falei O nosso salário Pra o primeiro emprego No caso O meu primeiro emprego Então tipo assim Pô É um salário ok Ah Não importa Não importando o método De contratação É um salário ok Só que Conforme o tempo Vai passando Eu por exemplo Já começo a pensar Em questões De De plano de carreira Vamos dizer assim É plano de carreira Sim Daí ia ficar mais ou menos Ali na manutenção É Entendeu Não tem muita Pô Vai ser basicamente Aquilo toda hora Talvez vai ter um projeto Um novo aqui A colar De vez em quando Tal Mas não vai fugir muito Daquilo Entendeu Eu já percebi Que eles tem Valorizam muito também A galera que tem Mais experiência Pra treinar A galera mais nova E pra também Fazer algumas atualizações Mais importantes Mas foi o que eu falei Tipo assim A gente é terceirizado Entendeu Então É muito Tipo assim Eu não vejo A Wine em si É Pô Falando assim Ah Luan Então vamos te promover aqui Pra não sei o que Tá A Wine em si Entendeu A Global Muito menos Ela nem é papel Da Global fazer isso Entendeu Porque eles não estão Dentro da empresa Eu sou colaborador Deles e tal E é isso daí Entendeu Mas não tem muito Pra onde fugir Mas isso não quer dizer Que é algo ruim Acho que tipo É uma Um primeiro emprego Acho que é super válida Ou até mesmo Pra galera que tá Mais tempo Então Tipo assim Não importa Se você entrar lá Se você tiver um salário Que pô Pra você é ok É justo Sim Pô vale super a pena Entendeu Mas você tem que Tá aí ciente De que você não vai ter Muito pra onde Evoluir Vamos dizer assim Muito pra onde Você vai ser sempre Aquele É o pessoal também Não vai Babar seu ovo ali Ficar ali em cima de você E te vangloriando É ali Você faz o serviço Faz o seu serviço Faz bem feito E tal Ganha uns views Não é não Eu não ganhei isso não Não ganhei Não do pessoal lá Eu ganhei Quando eu fiz um ano Que aí você também Vai ganhar Mas você ganhou Uma parte Não sei se eu vou ganhar É mas sim Mas eu ganhei Mas foi porque eu cobrei 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 Falaram que podia Ah mas foi muito bom Colocaram a gente No fogo lá Passei dias De muito estresse Muito bom Coloquei Passei dias De muito estresse Fiquei muito bolado Era os dias Muitos dias Sem saber o que fazer E pesquisando E pedindo ajuda Em fórum E não sei o que Caraca Tô fudido Não consigo Me mexer Nesse sistema E aí estuda aqui E testa aqui E roda a aplicação E desfaz E roda o banco de dados De novo Tenta fazer outro dump De produção Mas aí aprendi muito Mano Muito Tipo Antes Dessa experiência Pra agora De me botar no fogo E a galera Ainda falar Tipo Tá recebendo muito pouco Ah isso aí Não é um salário legal Não sei o que Eu acho que Hoje as pessoas Pedem Muito sem saber O que é aquele dinheiro Entendeu Eu tipo Quero um salário De 5,500 6,500 Mas não sabem Nem o que Que é aquele dinheiro E as vezes Quando chega Elas não sabem Como lidar Com aquele dinheiro Não sabem Como lidar E é muito doido Mano E aí tipo E por experiência Assim De projeto Eu vou ser Sempre grato A buscar Me botarem No fogo No fogo Mano No fogo Porque tipo Eu fui contratado Pra fazer uma parada Que Tinha Se Tava com problema Há anos E aí você entrou Pra gente fazer junto A gente Pô Vamos fazer Vamos fazer Então beleza Então vamos fazer E aí vamos Tenta 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 daqui Tenta de lá A experiência que a gente pegou Até mesmo das coisas Que a gente não conseguiu resolver Eu não sei o que foi Mas se a gente não conseguiu É A gente resolveu Tudo A gente sabe por que Que a gente não conseguiu resolver A gente sabe o que tem que fazer Por exemplo Ah tem que atualizar A versão X Do SiteKick Por exemplo Ah não vamos atualizar Isso aqui agora não Mas se a gente sabe Que se atualizar Vai melhorar Muita coisa Vai melhorar isso Isso e isso E tal Antes de entrar lá Eu olhava pras paradas E falava O pessoal falava Eu tinha uma experiência Com a aplicação Do pessoal falar assim Ó Lucas Eu preciso que Você faça Esse negócio Esse filtro de busca aqui Que a pessoa digite um texto E ele faça a busca Eu falei Ah beleza Aí eu teria que passar Um dia ali Ou dois dias Pesquisando Alguma coisa E tal Quando eu fui Me botaram nesse Mas eu fazia Parada E aí tentava ver API Essas coisas O problema não é API Chama o Lucas Aí eu ia lá Pesquisava Mas resolvia Com muito custo Mas resolvia Ficava muito esquentado Mas é até mesmo Por questão da complexidade Do sistema É difícil Quando você entra assim Você sabe exatamente Onde está tudo E aí quando me botaram No fogo Desse sistema lá Da Wine Falei Caraca meu irmão Que sistema doido Nunca vi um sistema Desse aqui Dessa arquitetura Quatro sistemas em um Para fazer rodar um Que doideira Como é que funciona O deploy disso Todos eles rodando Ao mesmo tempo Falei Caraca que doideira E mexe aqui E um cuida da view E o outro do controller E o outro do model E o outro é controller De outro tipo Falei que doideira meu irmão Mas o Mas é o Acho que tipo assim Algo que eu valorizo muito Tipo assim Eu até falo com você E com o restante Da molecada lá Que Eu gosto muito do que eu faço Então pô Eu não ligo Nem um pouco De trabalhar Dez horas da noite Para eu chegar em casa agora E Nem eu Nem eu Eu gosto da parada Então não tem nada a ver É Só que eu valorizo muito mais A experiência Que aquilo Me traz Do que por exemplo A remuneração em si Entendeu Sim Quando Nessa parada De me botar no fogo Hoje Eu tenho uma convicção Que se alguém me fala assim Lucas Eu acho que tipo Muitas poucas pessoas Têm isso Na nossa linguagem Que a gente trabalha No Rubem Reyes Fala assim O que que é possível Fazer com o Rubem Reyes Hoje eu digo Tudo Tudo Dá pra fazer tudo Dá pra fazer tudo Escalagem Ah eu ia falar isso Eu ia falar isso Brincadeira Tudo escalável Tudo até a parte escalável Dá pra fazer tudo Mano Dá pra fazer tudo Tipo Dá pra você criar Um clone do Facebook Com o Rubem Reyes Dá 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 pra criar Vai ter que usar Alguma coisa a mais Um Reactzinho a mais Um frontend a mais Vai ter Se quiser É Tem menos trabalho É Se não quiser Faz com o JQuery Com o Javascript Mas dá Ah dá pra fazer Um Google Meet Dá Dá pra fazer Um clone do Instagram Web Dá Dá pra fazer Mano Dá pra fazer Tudo Tudo A linguagem é muito grande Muito poderosa E hoje a pessoa fala Lucas Você consegue fazer Falo Mano Consigo Com muita luta Tipo eu não sei Tudo É Se você me botar Um computador aqui na frente Eu não vou saber fazer Mas você me fala Lucas Dá Dá Porque eu vou pesquisar Eu vou Quando eu encontrar Um problema Eu sei que eu vou lá Vou pesquisar o problema Em uma, duas, três horas Tá lá O problema vai estar resolvido Porque eu sei onde pesquisar Eu sei mais ou menos O direcionamento Você pode não saber Fazer O produto pronto Mas você sabe Usar As ferramentas Que vão construir Aquele produto É Exatamente Porra Eu vou pesquisar Isso aqui Pô Eu preciso Do X aqui Da tela de login Pô Eu não sei fazer tela de login React Mas eu sei O React Então pô Eu vou pesquisar aqui Umas telas de login Pra dar uma olhada No código Beleza Esse sistema Esse sistema Ele me ensinou isso Que tipo Tudo é impossível Independente do problema O problema Você acha que o bicho É um monstro Você vai conseguir resolver Se você pesquisar ele Da maneira certa E você ir Com a cabeça Sabendo que você vai resolver Entendeu E esse sistema Me ensinou muito isso Me ensinou isso Eu acho que É Pelo menos É algo que eu tento Levar assim Pra mim É meio bobo Admito Mas é algo que eu tento Eu tento Como falei Eu valorizo Muito mais experiência Do que remuneração Então por exemplo Quando a pessoa Tá fazendo faculdade Pô mano Ah tem um estágio Voluntário Meu amigo Vai Se você tiver Outra opção Remunerado Pô Bem melhor Obviamente Mas se você não Não tem nada Mas só tem esse estágio Voluntário aqui Meu amigo É aquilo que você quer fazer É aquilo que você acha Que você vai trabalhar Com aquilo Vai cara Você vai ganhar No mínimo Você vai ganhar experiência No mínimo Sim Uma experiência ruim Pode ser Mas no mínimo Você vai ter uma experiência E aí pô Você vai pegando Essa experiência Em cada trabalho novo Que você vai fazendo Aquela experiência Que você achava Que era inútil Vai acabar servindo De alguma forma Pra você Entendeu É algo que eu sempre Tento valorizar Vai chegar Ainda bem se você é jovem A gente é jovem Pra caraca Se você é jovem Por valorizar Sempre pegar Lugares Que vão te agregar Questão de experiência Você vai ter Contatos com outras pessoas E tal Vai ter contato Com um sistema Que é desafiador E tudo mais E aí você vai Vai reclamar Que não tá recebendo Por aquilo E na sua cabeça Vai ficar Vai ficar Pensando nisso Vai trabalhar Igual um condenado Mas você vai Adquirir experiência Se você conseguir Como posso falar Juntar Tanto esse lugar Com a experiência Com uma remuneração Que você acha justa Porra Melhor dos mundos Mas se você não conseguir Também não tem problema Você vai pegar O seu dinheirinho Vai estar agregando Vai estar aprendendo Um monte de coisa Vai chegar Vai chegar Um momento Passou um ano Um ano e meio Não sei Pô Tô afim de buscar Outra coisa Aí é a hora Que você vai começar A buscar outra coisa E você já vai ter Experiência Exatamente E você já vai pensando Mesmo Tipo assim Pô Eu tenho esse meu valor Aqui Qualquer coisa Menos do que isso Eu não aceito Você vai se conhecer Você vai saber Sua experiência Então tipo Você vai saber Como você entrega Tudo mais E assim Você vai caminhando Sim É doideira Eu acho que tudo isso Passa É fácil falar Mas é Pra você fazer Tem que passar Principalmente na parte Que você tem que gostar Muito do que você faz É Se você não gostar Muito do que você faz É muito difícil fazer isso Mano Passei muito tempo Da bolsa Mas muito tempo Pensando Caraca Os caras me pediram Uma funcionalidade E eu só ganho 390 reais Pra fazer isso Cara Ficava puto Falava pra eles Tá bom Vou fazer Até hoje Até hoje O pessoal Sabe Você tá ligado também Galera vem De frila Frila Fazer frila Aí Porra Quando Lembra que no início Lá do Da nossa vida Lá Eu pegava uns frila Eu e Matheus E tudo mais lá A gente pegava uns frila Eu cobrava nada Era nada Porra Fazer uma site De notícias E tal 300 reais Tá bom Sempre Tipo assim Na minha cabeça Eu só quero A experiência De fazer isso Eu só quero A experiência De porra Sentar no computador Fazer a parada Lá usando a minha ferramenta Botar aquela parada No ar Ver o pessoal usando Ver os bugs Acontecerem Ver eu consertar Eu consertar E fazer a parada E construir Tipo Cara Me dá muita dó Mas muita dó Desde aquela época Até hoje Uma pessoa fala assim É Cara Eu quero um site Assim 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 Aí você fala Beleza 300 reais Aí a pessoa Ah não Não sei o que Eu tô Vou pensar Tal Vou dar uma olhada E depois Eu falo com você Tá Eu sei que aquela pessoa Não vai voltar E aí Eu fico na minha cabeça Assim Vou abaixar o preço Porque É fácil fazer Dá pra fazer Dá pra fazer Dá pra fazer Pô Eu quero fazer Eu quero fazer O seu projeto Deixa eu te ajudar Deixa eu fazer O seu projeto Basicamente Teve agora Recente A tal da obra Que foi mais ou menos Pô Era uma parada Pra mim Era tranquilo E tal E Pô Eu tenho Consciência também De caraca É uma ONG Então eu não vou Estorquir A mão da parada Então tipo assim Mano Isso é o seguinte Ainda mais que teve Um zole lá Doido lá Não precisa pagar nada não Eu vou fazer aqui A parada E tal Numa boa No meu tempo Também Não precisa também Gente pessoal Vou tentar entregar De uma forma rápida E tal Vamos fazer aqui E tal Porra Aprendi coisa pra caraca Aprendi coisa pra caraca Assim não Mas tipo assim Botei em prática Muita coisa que eu aprendi Mas mesmo assim Aprendi Porra A questão O lealti lá Ficou top Ficou top Ficou muito bonito Ficou muito bonito Agora Recente agora O meu primo Ele pediu Pra eu fazer Um negócio de biblioteca Lá pra igreja Lá Nele Porra Você acha que eu vou cobrar Até porque Se eu vou cobrar O que eu vou realmente cobrar Ele não vai querer pagar Ele não vai querer pagar E porra Eu não vou também cobrar Um negócio de biblioteca Com uma igreja Tá doido Aí eu porra Não vou fazer aqui e tal A igreja recebe bem mano Não mas é Enfim Mas eu não vou cobrar O que eu acho justo O que eu acho justo Eu posso até cobrar alguma coisa Mas o que eu acho justo Pra fazer um sistema de biblioteca Do jeito que ele quer Eu não vou cobrar É verdade Aí eu porra O bagulho O bagulho é focar na experiência O bagulho é focar na experiência Se você receber um lanche Um dinheiro Pra você pagar um lanche Sai no cinema Alguma coisa ali E ainda ter uma experiência muito top Esse é o caminho Apesar de A gente acha que o que a gente ganha Hoje a gente tá falando aqui Que a gente ganha Talvez não seja justo Pro que a gente faz E um mundo onde a gente trabalha Pode ser louco Pode me chamar de lunático Não tem problema nenhum Lunático Estou sendo da América Da América Não tem problema nenhum Mas e um mundo Onde eu Vou pra uma empresa Que teoricamente Eu tenho um plano de carreira melhor Onde eu vou Eu sei que eu vou aprender coisas E aí pode ser por qualquer coisa Pode ser que a linguagem me atraia Pode ser que Sei lá Pode ser o tamanho da empresa E tudo mais Peraí Supondo que Você vai pra NASA Você tá com a blusa da NASA A NASA vai e te chamou Sim E aí você vai pra NASA Você tem a oportunidade de ir pra NASA Sim Só que você vai receber metade do que você ganha hoje Não Não Mano Mentira Eu vou também Eu vou Com certeza Eu vou Eu vou Eu vou também Eu vou também Dá pra Viver ali Dá pra não virar mendigo Exatamente Não passar fome Dá Então eu vou Por quê? Porque eu vou trabalhar na NASA Você vai trabalhar na NASA Tá bom Melhor ainda Eu tô indo lá Tô indo lá Tranquilão Tranquilão mano Mano Você vai aprender pra caramba Pra caramba Além de ter a carteirada Falar Eu trabalhei na NASA Eu trabalhei na NASA Você vai ter Porra Você vai ter o Seguinte Você se conhece Você sabe Você sabe A pessoa quando é bom Profissional Sabe que Não é o Pica das galáquias Mas sabe que Sabe que entrega um bom trabalho Sabe que você vai ser Vai chegar lá Você vai fazer a mesma coisa Que você tá acostumado a fazer Você vai entregar um bom trabalho Você pode até que Porra Não conheça essa tecnologia Que o cara usa Mas você Você em si Vai estudar aquela parada Pra entregar o melhor possível Daquilo dali E você sempre vai querer Entregar melhor Então tipo assim Se você tá num lugar Que vai te exigir isso Tal Você vai ganhar muita experiência E você vai entregar Um negócio bom E você tem essa Possibilidade de crescer Porra Aí os seus caras Não te evoluírem Tá de sacanagem Aí os caras não merecem Você também Aí tá de sacanagem Mano A parada é essa mesmo A parada é essa mesmo Eu ia falar mais alguma coisa Mas eu esqueci É muito doido Isso daí Ah Você falou disso Uma Ano passado Eu participei De um evento Da NASA É um Hackathon Da NASA Junto com o Diniz e a Amanda Eu compro os lá E participo de um hackathon Eu ia participar de um hackathon Lá do Campus Party Mas É bom hein É verdade Você não vai ter Você não vai ter Online Vai ter Vai ter aquele evento Da Local Web Tá ligado De novo Hoje a tape RubyConf Eu ganhei a premiação Na última Você ganhou um adesivo Camisa Caneca Em bolsa É Você tinha ganhado adesivo Tá lá dentro Minha canequinha Da RubyConf Que eu tomando Ah é Você tava no No chat Lá Era no chat Tô ligado No chat Ganhei A premiação chegou Eu acho que vai ter Vai ter também A RubyConf Esse ano Eu vi em algum lugar Ah é muito bom Mano Vale muito a pena Acho que é 35 reais O ingresso Ah teve Já teve Ou tá tendo Enfim Só quando eu comprei Porque tava muito caro Vixe Tava 70 Tava segundo lote 70 Eu comprei 70 Eu comprei 70 Eu não vou comprar isso não Mas Eu acho que vai ter de novo Eu vi uma parada dessa Meu amigo André Não conversa mais comigo Trabalhava lá Na local web Ele não me avisa mais Trabalhava Trabalhava não Não sei Eu acho que não Eu acho que não O pessoal da local web É gente boa Rapá Da última vez Há um tempo atrás Eu tive uma experiência Com um cara De frila Que eu tive que Que eu recorri pra esse andé Eu te falei Que a gente foi fazer a migração Eu tinha um site da Hostinger Com ele Site Wordpress Fui migrar Da minha conta Pra conta dele Porque ele Ah eu tenho Que ter uma conta separada Não sei o que Eu quero meus dados O acesso a minha conta Tal Não pode ficar na sua conta Beleza Vamos fazer a migração Da minha conta Pra sua conta Perguntei Peguei o suporte Passa a passo Lá com o pessoal da Hostinger Entrei em contato com o suporte Eu preciso fazer a migração Beleza Podemos fazer? Vamos fazer Fui fazer a migração Migramos o site O site estava em pé O e-mail Tinha a ser perdido E o cara tinha E o cara tinha Todas as contas Boleto Tudo pra pagar Tudo salvo no e-mail Dizendo ele E aí perdeu Mano O cara meteu Uma pavora em mim Estilo Estilo polícia Meu irmão Temos que ter Temos que ter Mano Tem que ter O cara achava que era tua culpa É Não, não Ele sabia que não era minha culpa Mas ele Cara Não podemos perder Esse arquivo Não sei o que Eu falo Mano Tenta fazer um backup Do celular Meu celular já sincronizou Não tem nada no celular Falei Mano Entra em contato com o seu serviço Que você utilizava De e-mail no celular Mandei e-mail pros caras Mandei e-mail Pro outro serviço Que ele utilizava também De e-mail Pra ver se eles tinham Salvo algum backup A parte Nada Falou Mano Tem que ter Pra você pegar um backup Você tem que entrar em contato Com a plataforma lá Que armazena os e-mails E tal Aí a Hostinger Não salvava também os e-mails Aí o cara Como é que é essa empresa Que não salva os e-mails Não sei o que E aí Numa dessa A gente foi trocar de conta E ela Não Mas ao trocar Ele deleta Os arquivos que estão Na outra conta Não tem como Os e-mails não foram Aí eu falei Mano Ref total Entrei em desespero O cara O cara me ligando Como é que eu vou pagar Minhas contas agora Vai vencer as coisas O cara também tá de sacanagem Vou tomar multa Vou tomar multa Ah então Aí ele falou Ah vamos Entrava em contato Com as coisas que ele tem que pagar Oh mano Segunda via aí Então Essa parada Mas ele não queria Ele queria os e-mails ali Liguei pra Deus do mundo Tentei mandar e-mail Fiquei desesperado Mano Nunca fiquei tão estressado Na minha vida E caraca Fiquei muito bolado O cara falou Não vou ter que ligar Pro meu advogado Falar com ele aqui E tal Não sei o que Que ele ia processar A empresa Falou que ia processar A empresa Porque eles não tinham como Guardar esse e-mail Eu falei Mano Você sabe que não é minha culpa Porque não tem como Ele é Eu vou ligar pro meu advogado Pra gente ver o que faz Com essa empresa Mas eu senti Que tipo Vou ligar pro meu advogado Vai me dar um processo também Ah foi fazer Eu fui migrar Só que porra Não recebia nada do cara Foi de graça Vou fazer um favor pra ele E aí mano Fiquei muito bolado Muito bolado E aí Deu alguma coisa? Hã? Deu alguma coisa? Não O que aconteceu É que a vida seguiu normal Ele conseguiu pagar As contas dele lá Ligou Pediu Pediu segunda via Ou venceu E ele foi lá Ver o que tinha vencido Pagou E aí Foi isso mano Por que a gente já trouxe esse assunto? Porque Precisava A gente tava falando de outra coisa A ver A gente tava falando de frilas Ah é De frilas De frilas Acho que era isso E aí Tomei uma dessa mano Tomei um apavoro desse Falei Mano Nunca mais faço nada Sem contrato Foda-se Nunca mais Nunca mais Chegou Fazer esses frilas assim mano Com contrato É também uma burocracia do caramba É burocracia mano Vale a pena Vale a pena Mas aí tem que ser Sei lá mano Eu Você sabe Eu não Dificilmente eu pego frilo É Quando eu pego Esses frilas assim Tipo É pago Inconhecido E aí Pô E aí eu deixo bem claro Pô Não precisa pagar nada não Me pagou um açaí de um litro Porque já tá ótimo Já E que seria algo Por isso que vocês ficam traumatizados com frilas Tá aí Ah Vocês estão de sacanagem Eles não recebem nada pelo frilas Mano A gente recebe sim Pô A gente recebe A gente recebeu Os primeiros frilas A gente recebeu Não mas você pessoalmente Você não fez o e-commerce Por mil reais mano Ah Aí brilhou Aí brilhou porra Aí brilhou Aí brilhou Mas enfim Três não Três ou quatro Sei lá Enfim O Nem sei que pé que tá isso aí Mas enfim O Mas o frilas em geral Cara Sei lá mano Tem que ter um contrato Pra você ficar seguro mesmo Você tem que ter um contrato E porra Você tem que achar o cliente Serra também Ninguém Que não tem como Você cobrar o que você quer cobrar Com qualquer cliente É verdade Não tem esse dinheiro E o pior de tudo É que você sabe Que o cara não tem esse dinheiro Entendeu Você tem Você sabe Pelo tamanho do negócio Mano Mas sabe Ele não vai gastar isso No sistema Sabe o que que O que que eu aprendi Com o tempo E minha mãe Que me ensinou isso Com o tempo Ela falou Lucas Se você cobrar muito barato Pelas suas coisas Tipo Mano Eu lembro muito bem disso Teve uma Uma menina Da família Uma menina da família Foi perguntar pra mim Cara Eu preciso criar um formulário Que é pro meu TCC Pro meu trabalho Eu não lembro O que que ela tava querendo criar E aí que preciso criar um formulário É um monte de pergunta Que vai armazenar Num banco de dados Ah quanto que você cobra Aí pra fazer isso Um sitezinho de formulário E tal Com a nossa foto Nossa Nossa logo ali Falei porra A hospedagem vai ser de graça Vou botar a hospedagem de graça Os caras Ah me Bota aí uns 150 reais Eu falei Caralho Vou passar a mão Né mano 150 reais Aí ela Tá bom Vou dar uma olhada aqui A gente vai discutir aqui E aí 150 é isso mesmo Eu falei É Beleza Formulário Então Então Ela queria um personalizado Com foto dela Com não sei o que Eu falei Beleza Vou desenvolver aqui rapidinho Em que duas horas Tá pronto Aí Molezinha mano Eu acho que foi minha mãe Que ficou sabendo Minha mãe ficou sabendo disso E veio falar comigo Ó Não sei quem tá falando aí Que você cobrou 150 reais Por formulário É isso mesmo Falei Foi 150 rapidinho Trabalho tranquilo Ganhar uma graninha Mais aí Aí ela Lucros Você tem que Tem que valorizar Mais seu trabalho Não sei o que Eu falei Porra Mas tá caro 150 reais Eu pensei até em cobrar menos Ela não Porque tem agência aí Que ela falou Que tá cobrando 1.400 1.700 reais Se cobrar 150 Ela não vai fechar com você Por achar que você vai entregar Um bagulho mal porco Que você não sabe fazer Eu falei Mano Caraca Aí eu ouço Aí eu nunca soube Quanto cobrar Mas aí que tá A gente também nunca soube Quanto cobrar Aí sempre a galera Falou Que ah Pega tua hora aí O teu valor Vê quantas horas Você vai fazendo Aquela parada lá Quando você acha Que você vai fazer Coloca uma sobrinha aqui E tal E dá o preço Meu amigo Ninguém faz isso Eu não consigo fazer Só não consigo Não vai pagar Não vai pagar Não vai pagar O justo não vai E não vai dizer Que você tá botando Um valor a hora Muito alto Então você tá botando Um valor a hora Normal Normal ok Normal ok Mas não vai pagar Não vai pagar Fica muito caro Tipo E aí Deu essa parada Com o e-mail do cara Deu o maior estresse E tal Não sei o que Morreu Falei mano Vai ter que ir assim Foi mal Não sei o que Desculpa mesmo Fiquei com o maior peso Não consigo Falei caralho O cara não vai conseguir Pagar as paradas dele Aí minha empresa Vai falir Não sei o que Minha empresa vai falir Porque eu não sei O que tem pra receber O que tem pra pagar E tá tudo lá no e-mail Aí é foda Aí eu vou ter um prejuízo Enorme esse mês Não sei o que Eu falei mano Não tenho o que fazer Cara Aí eu Pô Já era Me fechei no casulo Assim Fez É Eu falei mano Graças a Deus Trabalho remoto Cara não tem como Vim aqui me prender Me bater Foda-se Foda-se Cheguei Mas é isso cara Não não Aí passou esse bagulho Fiquei com o maior peso Na consciência Passou Aí esses tempos atrás Recebo uma mensagem E aí Não sei o que Pô Vamos fazer um site novo Falei mano O cara Não é mano Você tá doido Você tá doido Eu falei mano Eu tô cheio de De frila velho Não tem como Realmente não tem como Talvez eu pegaria Pelo desespero É grana Aí talvez eu pegaria Aí eu falei Ah vou fazer um site novo Porra Vamos Você me deu uma pavora Mas vamos Aí Mas eu tô cheio de frila mesmo Falei mano Não tem como Aí ele ó Me passa os acessos aí Do Wordpress então Do painel do administrador Eu falei Cara já te passei Aí ele cara Então passou Aí eu peguei de novo Copiei e mandei pra ele Falei pô Passei Toma aqui o seu acesso Do administrador Aí ele é fácil De fazer um site novo De alterar Aí eu falei Cara Fácil é relativo Aí eu falei Cara É simples né Tal Mas É meio complicado Aí joguei uma conversa lá Beleza E aí ele falou 15 minutos depois Me ajuda aqui Pelo amor de Deus Tenho que trabalhar amanhã Era domingo Tenho que trabalhar amanhã Tal não sei o que Meu site tá bloqueado Tá aparecendo esse aviso Aqui ó Site em manutenção Do Wordpress Ele bloqueou o site dele Aí ele não sei o que fazer Só cliquei em atualizar Ali não foi Tal não sei o que Aí Falei mano O cara não vai me meter Esse apavoro de novo Aí ele E agora O que que eu faço Pô me ajuda aí Por favor Não sei o que Eu falei mano Eu tô cheio de frio Domingo 10 horas da noite É domingo 10 horas da noite Aí eu falei Mano Tô cheio de frio Eu não posso te colocar Na prioridade Pra resolver a sua parada Aí ele E o que que eu vou fazer Vou trabalhar amanhã Vai prejudicar a minha empresa Tal não sei o que Falei 500 reais 500 reais Pra desbloquear o site Ele Mas é pra fazer um site novo também Falei não Falei não pô Não 500 reais Vou desbloquear o seu site Não foi eu que bloqueei 500 reais Eu conserto o seu site aqui Mas Pra fazer um site novo Daria aí uns 2 mil Uns 2 e 500 Aí pra gente Fechar Na época Eu cobrei pra ele 150 reais Pra fazer o site dele Quando eu fiz Na época Ano passado Tá ligado Nem tem tanto tempo Assim Já ganhava Um salário de imprensa E tal Mesmo assim Pô Vamos fazer um site novo Vamos 150 reais Aí Beleza Aí eu falei 2 mil 500 reais Aí o cara Pô Tudo bem Eu pago 500 por mês Pra você Não sei o que Eu falei Mano Sem essa Não tem como Eu cobrei 150 com o cara Eu cobrei E na época 200 reais Pro cara O cara chorou E fez 150 Agora que ele teve o problema Fiz 2 mil 500 reais Pra ele Ele falou Pô Beleza Eu vou fechar 500 reais Com você Não sei o que Fala Tá de sacanagem Mas é Quando Acho que É bem isso Que você falou Quando A questão de freela Assim E você tem que Tá passando o jogo Não Tem certeza É 10 horas Relaxa Senão eu digo A TV E a gente fica Assistindo aqui Começando Não tem problema não O Flamengo vai perder Então Tem problema não A questão do freela Assim Quando você tem O freela E É algo assim Que você vai cobrar Aí tem que ter o contrato Tem que ter o contrato Tem que ter o contrato Pra receber Até mesmo Pra você É Se resguardar Daquilo que você Tem que entregar E E eu Aprendi Com meus Últimos Freelas Com esse Desespero aí Mais um Que eu peguei Que foi O contrato Tem que ter lá Tudo que você Vai entregar Tudo que você Vai entregar Os caras Te entregaram Tela Te entregaram A ideia Como é que é Faz uma telinha Ali Pros caras Basicão Só mostra ali Como é que vai Ser tal Ah vai ser isso mesmo Beleza Coloca no contrato Lá Todas as Features Que você Vai fazer Tudo que você Vai entregar Detalhado Pra não sobrar Escopo E nem margem De entendimento Pra outras coisas Beleza Colocou ali Coloca Que Serviços a mais Ou fora Daquelas telas Fora do que foi Combinado Vão ser também Cobrados Se não Você entrega Aí os caras Fala Ah Pô mas precisa Alterar a fonte Aqui Aí da fonte Vai Ah precisa alterar A cor Ah precisa alterar Botar mais uma sessão Aqui Ah precisa de uma página Rápido aqui Pra atender certinho Que depois que você Tá construindo a parada Nasce um monte de coisa Pra fazer Porque o pessoal Se empolga Não é nem culpa Do cara Não é nem maldade Do cliente Ele tá vendo O negócio dele Crescer E ele vê Que um negócio A mais ia ajudar Esse negócio Mesmo da obra O cara Até o layout Ficar lá Todo pronto Lá mesmo Então O cara Chegava e falava assim Alô Eu fiz uma versão Do layout Aí ele Pô não Top zero Tal Não sei o que Vamos mudar Aqui E tal Aí ele foi Isso que eu não Recebi nada Aí ele Pô chegou Botou assim Ah Nosso Fala design Mas não é design Não Nosso design Fez aqui Uma telinha Aqui Coloca essa telinha Aí e tal Ó o porra Fiz a telinha lá Do jeito que o cara Queria e tal Agora muda Essa parada aqui Muda essa forma Põe essa imagem nova Aqui Adiciona esse filtro Novo Tipo toda hora Querendo ou não Você vai virando Um escravo Ali Só que eu chegava E fazia Só que pô Eu não tava recebendo E eu deixava Bem claro Pro cara Beleza Eu vou fazer Isso daí Mas Não dá pra fazer Agora Entendeu Eu vou fazer Tentar fazer No final de semana E tal Quando tiver um tempo Livre eu faço Isso aí Aí tá bem Que ele Até mesmo Pro conhecer ele Também Por isso que eu falei Que eu só pego Frila assim Quando realmente Foi alguém conhecido Sim O cara ele teve Esse bom senso Também Mas Frila A vera mesmo Você tem que Ter o contrato Tem que ter o contrato Tem que ter o contrato Dá dinheiro pra caraca Dá É aquele negócio E mesmo que você Hoje Você cobre um cadinho Mais abaixo Pra você pegar Aquele cliente Conforme você vai Crescendo Dá dinheiro Dá dinheiro pra caraca E o melhor É que você vai pegando Experiência E aí No começo Você fica muito assim Cara Eu não vou pegar Esse aqui Porque eu não sei Se eu vou conseguir fazer Esse aqui Eu não sei Se eu vou conseguir fazer Aí você encontra o Frila Você fala Pô Aqui tá a oportunidade De eu ganhar dinheiro Vou cobrar um pouquinho Abaixo Pra pegar esse cara Aí você vai pegando Aí você vai pegando Experiência Você vai vendo os problemas Você vai lidando Com o pessoal Sabendo negociar Um pouco mais E aí depois Quando você pega Uma experiência Alinhado com o seu trabalho Se colocando no fogo No trabalho E tal Vendo o problema Aí você fala Não mano Agora Tem um Se você plantar Um bom relacionamento Ali Mano Nunca vai te faltar Porque eu acho Que o difícil É Para as outras pessoas Você ser Tipo o Luan Que tá ali Tá trabalhando No mercado de tecnologia Tá O que o Luan faz? Ah Mexe nos negócios Lá de computador Programação E tal Tá aí Foi Tá indo direitinho Tá numa empresa lá E tal Do que ser o Luan Que trabalha na Wine Que mexe nos sistemas De uma empresa Sim Que já é entendido Já tá há três anos Já é programador E tal E as pessoas Já ganham Caramba O Luan Entende dessa parada Entendeu? Tem um peso maior As pessoas Se procuram E falam assim Tô querendo fazer um site Quem que você me recomenda? Ah o Luan Luan ele Ele é sinistro O Luan é sinistro Tá ligado? Para as pessoas Tipo É uma parada Muito sinistra Elas já recomendo É mais fácil Você ir pegando Novos clientes E aí Você vira referência E cada vez mais Vai surgindo Gente Sobre o ganhar dinheiro Que dá dinheiro Eu tive uma experiência Na época do estágio Que lá O sistema Ele é Modularizado Entre aspas É um monolito Lá Mas é Tipo assim Ah Módulo Sei lá Do RH Só que é tudo Dentro da mesma aplicação Aí vai Faz o módulo lá Beleza Show Agora módulo Não sei o que Aí Veio Isso é muito bizarro Veio uma ideia lá De fazer um módulo De Comercial É parada de contrato Aí como A empresa fazia Participava de licitação Então Coisa pública Então tinha que Envolver essa parte De licitação Documentação E tudo mais Todo esse Todo esse processo Desde a parte De negociações E licitações Se fosse público Até o contrato Em si Tal E aí já integrava Já com as outras coisas Que os outros módulos Que tinham Aí porra Aí o meu chefe Na época Tal Foi começou Eu e ele Começamos a analisar O geralzão Assim pra montar Os diagramas E tal Que a ideia Da empresa Era Contratar Uma empresa De fora Pra fazer Esse sistema Que era Era muito importante Pra eles e tal E a gente Tava já com Outras demandas Também Então Tipo assim E a trabalhar Em paralelo Não Beleza Aí o meu chefe Levantou lá Os requisitos Começamos a fazer Os diagramas E tal Tudo mais Aí terminamos Aí meu chefe Chegou Aí meu chefe Chegou Falou Aí tiveram a reunião Lá com a empresa E tal Aí depois da reunião Meu chefe chegou Falou assim Quanto que você Cobraria Pra fazer isso aqui Aí eu porra Eu Brilhei Brilhei Eu ganhava dinheiro extra Que eu estagiado Na época Pô Aí eu Pô Cara Não sei o que Eu acho que o mais difícil É isso aqui Tal 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 Mas eu cobraria Uns 3 mil 4 mil Sem sacanagem não E achando que eu tava cobrando Brilhei Brilhei Ele perguntou assim Em quanto tempo Que você faria isso aqui Aí eu Fui Pô cara Eu acho que Em um mês e meio No máximo Botando aquela sobrinha Aquela gordurinha Aquela gordurinha Pra fazer Pra depois Você entregar Com duas semanas De antecedência O cara fala Caraca Isso é bom mesmo Aí beleza Aí eu fui Pô Então 3 mil 5 mil reais Em um mês e meio Eu entrego Mano Você sabe Quanto que os caras Cobraram A empresa cobraram Quanto 45 mil 45 mil Aí você fala Pô Vai entregar Em um dia Mano 45 mil Em 3 meses Você tem noção É óbvio Que era uma empresa Aí tem toda A questão do salário Dos caras Todos os impostos E tudo mais Mas mano 45 mil Pra fazer um negócio Que sério Você olhava O negócio ali Bizarro Era um negócio Tipo assim Era um negócio Complexo Era um negócio Complexo Mas era um negócio Que porra Mano Era muito crude Que tinha que fazer Era coisa boba No final das contas Você ia ver Que era uma coisa boba Ia te dar trabalho Você ia gastar um tempinho Mas porra Não vale 45 mil Não vale Nada vai entrar Na minha cabeça Pra ler 45 mil Mano Quando é empresa Os caras cobram Um valor exorbitante E os outros pagam Não é A empresa pagou Vamos lá Vamos fazer Vai fazer em PHP Tá doido Ainda bem que eu Saí a tempo Pra não ter Graças a Deus Que dá manutenção PHP é complicado Na época Que Trabalhava Na Taki Ela Tinha o dashboard Deles E aí O dashboard Deles Eles contratavam A galera Júnior e pleno Pra ir terminando O dashboard Então Já imaginava Como é que tava O código lá E aí A gente foi Fazendo mais besteira No código Mas Funcionar Funcionar o que importa E aí A gente Foi Construindo O dashboard E tal O dashboard Tinha áreas Que não funcionavam Porque não tava Construída E aí Começou a chegar A demanda De cliente Querendo Ah Vende esse sistema Aí Ah sim Por quanto você vende Ah Os 45 mil E aí Os caras compraram Ah mas tá Não tá finalizado Beleza Beleza Chur de bola Eu compro ele Desse jeito aí E aí Começaram a vender Esse sistema Mano 45 mil reais Uma coisa que não está finalizada Mano Que doideira É Depende muito do Por isso que eu falei Depende muito do Cara Do cliente Era um sistema grande Mas Não era complexo Dá pra ganhar muito dinheiro Muito dinheiro Mas você tem que ter Se resguardar E tal Se você for uma pessoa Então Tipo Nós aqui Uma pessoa Ah Vou cobrar um freela Você cobra mais barato Que uma empresa Cobraria E você entrega A parada Certo Você tem o seu cliente Ali mais perto de você Do que uma empresa E talvez mais rápido Porque uma empresa Tem que pegar vários frios Tem que pagar Funcionário Não sei o que Você pega Você cobra mais barato Mas esse é um negócio É saber Deixar isso bem especificado Olha Tem que te resguardar O contrato Por exemplo Ele não tem que ser Só em questão Do esculpo Do sistema Ele tem que ser Também em questão Manutenção Vou dar manutenção Segunda Sexta Duas Às seis Qualquer coisa Diferente Por três meses Ou não Vai ser renovado Você tem que Tipo assim Botar qualquer coisa Diferente disso Vou cobrar Não sei quantos reais Entendeu Por hora Enfim Tem que Muitas coisas Bem assim Bem Englobar Várias áreas Porque depois O problema É nem o sistema Você faz Só que aí Depois o cara Vai Dez horas da noite Do domingo O cara Quer que você Faça alguma parada Aí não tem como E esses frios pequenos Que você faz de graça Ou com muito pouco preço E vem no desespero É vem no desespero Quer fazer na hora Quer fazer na hora Se esses frios de graça Que você cobra Ou cobra muito pouco Cara você Depois quando você Vai fechar um projeto maior Você mostra pro cara O que você fez Então ah Eu tenho esse site Aqui que eu fiz Tem esse projeto Aqui que eu fiz Sistema aqui E tal Não sei o que Na época que eu fui Lá pra Limport Mostrar Eu cheguei pros caras E falei Aí eu falei Tem sistema Na Limport? Ah você apresentou Eu apresentei O sistema da bolsa Nossa É da bolsa Não mostrei o código Mas tava lá o visual Aí eu falei Ó eu tenho esse sistema Aqui e tal Não sei o que E aí na Limport Eu não lembro o que que era Eu acho que tava Com o caps lock ativado Eu tava tão nervoso De caralho Fala de emprego Não sei o que Meu irmão Aí eu peguei E falei Não Ele diz Ah vocês tem um portfólio Alguma coisa pra mostrar Eu falei Brilhei Tem um sistema Do IFE Lá Do Instituto Federal Que eu estudo Eles me contrataram Pra fazer um sistema Pra eles Tal Pra automatizar o sistema De Da licenciatura Vou mostrar Aí eu fui entrar No login A senha não entrava Aí a senha não entrava E o maluco aqui Igual um PM Atrás de mim Ele era Ele era Aí ele chegou pra mim E perguntou assim Tá nervoso? Papo rap Foi assim mesmo Ele olhou atrás de mim Assim Tá nervoso? Aí eu falei Não pô Tranquilo É só assim Que não tá querendo entrar Você fez o sistema mesmo? Aí eu falei Fiz pô Só Tem várias vezes aqui O cara eu e o John Também sacaneou O John até é foda Caralho Ele me regaçou E eu suando aqui Tá nervoso? De boas Cogitou Pô Achou que você tava Sacanagem Tava ajudando o Miguel De boas De boas Aí eu entrei lá Rapidinho Consegui mostrar Rapidinho Como era o sistema Mas Deu que deu Não entrei Você entrou Mas hoje estamos Trabalhando juntos É Ah não Depois eu fui Pra tá aqui lá Foi emocionante também É É aquele negócio Cada um O importante é que A gente tá aprendendo A parada E tá fazendo o que gosta Exatamente E aí eu vou fazer Pode falar Não Vou falar a forma Como a gente chega No No objetivo nosso Não importa O importante é chegar lá Eu vou fazer Algumas perguntas Pra gente finalizar Aqui O podcast Não Que já tá Mas as perguntas Vão ser Talvez um pouco extensas A primeira delas Se a gente fosse Montar um passo a passo Pra galera Que tá Querendo começar Porque a programação Hoje tá no hype Tá tudo Tudo no hype Agora Alura Vendendo curso Por 35 mil reais Só paga Nada a ver aqui Mas a gente tem Direito a isso Você tá ligado Direito a que? Ah Não é esse curso Não Mas é os cursos Da Alura Não Quer a empresa pagar? A gente tem acesso Já A uns cursos lá Que isso Tô falando sério Caralho A empresa comprou? É Imagino que sim Ou é parceria Sei lá Tô falando que a gente tem acesso Aonde isso? Oh Eu quero ser só o Utilete Curso Foda-se Não Não é Utilete É Tem o da What também Mas o que eu tô falando É da Global Eles tem curso Sério mesmo? Vou lá pegar Depois tá no Whatsapp Aí cara Tá viajando Cara Viajei Depois eu te mostro Viajei Pô Não sabia desses cursos Não Pô Eu não entrei Mais de um ano Lá Viajei Vou dar uma olhada Depois Às vezes Tem alguma coisa Interessante Não é possível Pra uma linguagem Escalável É Pra uma linguagem Que escala Ser mais fácil Dizem que O curso lá De Java Lá deles Lá é bom Dizem Nunca fiz É Não tem muito parâmetro Né Você pegar um negócio Que é ruim E falar que o curso É bom Pô Já vai muito ruim Tá viajando Spring Boot Tatua Spring Boot No braço aqui Duvido Não E que eu nem Ninguém conhece Quero ver Tatuar Spring Boot Pode ser pequenininha Assim Spring Boot Vai ser a mesma coisa Se eu tatuar o símbolo Nazi No braço Que a pessoa Vai te dar Uma surra Quando tiver Na rua Já ouvi Isso algumas Vezes Falei com Tobias Ele te xingou Xingou Adoro o Java O cara O cara Dá um sorriso Na cabeça dele Ele tá assim Esse cara É um lunático Já era É a cara dele Isso aqui Isso aí Amarelo Tá ligado Ok Podemos Finalizar a entrevista Aqui Valeu Ah porque o Rob É muito mais fácil Né Você consegue construir Um Instagram Com Java Não consegue Não consegue Não consegue E pior Não é escalável Claro que é E eu falo que os sistemas da Wine São Por pouco escalável Em Java Eu convivo com pessoas de Java lá Você tá doido Muita treta Como no G-Rub também E os G-Rub só não são escalável Por que? Os sistemas G-Rub foram mal feitos Todo sistema mal feito Todo sistema mal feito Que passou um código cocô ali Muito cocô Vai ser mal feito A ideia era muito boa Do sistema A ideia era muito boa Mas fizeram merda Fizeram merda Você queria que aquela parada ali Fosse uma aplicação Verdade Poderia fazer de uma outra forma Mas você queria que aquela parada Fosse um monolítico lá Não Monolítico também não Mas tinha que ser mais organizado A ideia foi boa Há um tempo atrás Eu Ano passado Eu fiz um Eu li o repositório Do processo seletivo Da Husky Que é uma Uma empresa muito boa Esse nome é muito bom Né? Husky Husky Siberiano Husky É um nome bom De empresa De Empresa de segurança FBI BOP Husky Não Não Ficou ruim Ficou ruim Uma merda Eles davam uma documentação Sobre sistemas modularizados Que o sistema deles era assim também Do mesmo estilo do Adena Ah é? Com james lá Com james Importando Separando o sistema em projetos à parte Esse que é o caminho Eu falei caraca Esse que é o caminho Esse é o caminho Mas se você Pegar um bêbado no meio do caminho Meu irmão O caminho vai ser outro O caminho vai ser outro Aí misturava Aí virava uma sopa de letrinhas Aí é if pra um lado Aí é método Aí é outro método Reutilizando Não tem reutilização Aí cria o mesmo método Em outro lugar Isso eu criei Isso eu já fiz Isso é verdade Isso eu já fiz Aí não fica escalável Não Mas o problema do lado do Adena Lá é É Foi obviamente É a montagem do sistema Por isso que ele não é escalável Mas Não é escalável Não tem canais também Negócio acesso De um monte de gente lá Não Agora é escalável Porque tem um pessoal de Kubernetes Aí os serviços vão É Mas enfim Mas Mas Grub é É mais difícil É bom É bom Muito bom Recomendo Pra todos os iniciantes Recomendo E pessoas experientes também Quer sair do Java É melhor que Java Quer sair do Java Spring Boot PHP A moda agora é essa Os novinhos só estão usando o Reb Uma linguagem que eu tenho muito curiosidade Muito curiosidade não Tinha muita curiosidade de aprender Era Goal Goal? Não sei porque que eu gostava Eu já Fui premiado pela Globo.com Por causa de Goal Sabia disso Então eu mexi na época Não sei Não sabia Não sei Não Não vou aprender Não vou falar isso Eu vou aprender Porque Goal é muito interessante mesmo Mas Eles precisavam lá Regularizar o método Que não tava Que tava falhando Por timeout Eu achei muito interessante Mano Bem legal A sintaxe Aí pesquisei algumas coisinhas Fui mexendo Só pela Pela sintaxe É bem parecido Um método chama outro O outro chama outro Você vê a organização Como é que funciona Mais ou menos Sem os initializers E aí eu mandei o PR Para os caras Aí Aí eles Ah beleza Show de bola Pô Um outro Cara tá incrementando Mais ou menos No caminho do seu PR Aí o cara pegou O meu PR Para ajudar ele A fazer também E aí eu fui Olhando dele É em Goal E aí eu fui Premiado lá Um dos 38 Vencedores do Hackathon Do Globo.com 2020 Aí chegou uma camisetinha Uma camisinha Se você me ver Usando uma camisa De um astronauta Bebendo uma cerveja É a camisa da Globo Você guarda Coisa de espaço Você tá com a NASA Cara Coincidência Eu queria estar usando Minha camisa Do Rick and Morty Hoje Infelizmente Eu não Acabei de lembrar disso Muito bom Eu tava vendo episódios Do Rick and Morty Muito bom É bom pra caralho Eu tô lembrando Daquele do Peace among worlds Eu vi aí pro meu pai Isso É muito bom Mas então O que que a gente tava falando Vamos falar Senão daqui a pouco Tem um jogo do Flamengo Não mano Relaxa O jogo do Flamengo É 10 Olha só Faltam 13 minutos Olha só Não Olha só Olha só Hum Hum Já tá perdendo Como já tá perdendo Se não começou o jogo Era 9 e meia É começou agora Abafo 45 Mas enfim Não tem problema não Dois minutos de jogo Já tomou um gol Que se a gente Se a gente pudesse fazer um Pro iniciante A galera que quer começar a estudar Qual linguagem estudar primeiro? Cara Primeiro Primeiro Eu dei um conselho pra um amigo meu Ele fez engenharia Fez engenharia da computação Só que ele gostava dessa parte de redes Só que ele queria aprender programação Porque ele tem muita vaga de programação Então ele tá precisando trabalhar Então Eu falei Se você gostar de programação mesmo Você vai Você vai dar certo Você vai parar Primeiro Acho que a primeira coisa é esse Eu só tenho gostado de programação Ela tem gostado de programação mesmo Tipo Ah Eu acho interessante E Vamos ver Porque vai dar merda Vai dar merda Então se você não gostar de dar parada Quando der merda Você não vai gostar de resolver a parada É É difícil Não vai colocar o sangue ali pra resolver É Então O que é normal Tipo Você vai É comum Tem dias que você vai chegar E porra Não sei porque que tá nessa merda Não tô afim de resolver essa merda Assim Só que você tem que ter aquela vontade De depois Ir ali Procurar saber Como que resolve tal E de fim Aqui eu acho que é o básico mesmo Cara Você tem que saber lógica de programação Eu não lembro que professor foi esse que falou Mas Isso é algo que eu concordo Que é Que programar é fácil Eu acho que foi Mark Eu acho que foi Mark É Que programar é fácil O difícil é É você saber montar o programa Assim Então tipo assim A linguagem Eu acho que é o de menos De verdade Eu acho que Se você souber Lógica de programação Tudo mais Você vai Vai aprender as linguagens Tranquilamente Agora a questão da linguagem Eu recomendo o Mark Acho que o Mark É muito tranquilo Acho que tem muito trabalho também E é muito tranquilo de se aprender Tem muito curso bom Acho que isso é um ponto interessante Por exemplo Porque Não é que nas outras linguagens Não tem um curso Mas também tem muito curso ruim Sim Eu acho muito difícil Encontrar Eu acho muito difícil de encontrar um curso de language ruim Mesmo aqueles da UDM e tal Eles são muito bons Atravam bastante Ah, disseram que o da Dunk Cold É muito ruim Eu ouvi um comentário desse Eu ouvi um comentário desse Mas Apesar de eu recomendar Se você olhar na descrição Tem um linkzinho Do Dunk Cold É isso que você sabe fazer Um merchan com o rato Graças a Deus É isso que você sabe Fazer tudo isso com o rato É, acontece Eu sabia Eu sabia Eu sabia que você fazia a propaganda Eu sabia que o Dunk Cold Tinha comentários negativos Mas não Não vou falar Se você quiser experimentar E ver se o curso da Dunk Cold É ruim mesmo Eu acho que o problema Não tem Acesso do link aqui na descrição Meu código vai me dar comissão É o da Dunk Cold Compra lá e vê se é ruim mesmo Depois volta aqui e fala se é ruim Você tira o Você tira o O problema não é Acho que não é questão de Não sei Posso estar viajando agora Mas o O curso eu acho que não é nem Ruim em si Entendeu? Eu acho que é Mais questão do suporte E tudo mais Enfim É No geral Pô No Udemy Vou pegar o básico Assim o que eu fiz Na Udemy Tem os cursos lá Do Jackson Pires Jackson Pires Que é isso? O curso dele lá É muito bom O curso dele de rub E tem outros cursos Também lá Eu fiz o cursinho Da Jackson Pires Também Fiz 20% Mas tem outros cursos lá De TDD De APEI Tudo mais Também Muito top Então seja São cursos baratos E que a grana vai te dar base Vai te dar base Vai te dar base Aquilo ali te dá base É Aquilo ali vai te fazer Porra Você sempre faz Não precisa nem fazer tudo não Mas você pegar Sei lá 50% daquele curso ali Porra Você já vai saber Fazer um qualquer coisa E você já vai saber Fazer aquilo que você pagou Eu não sei fazer isso aqui Mas eu sei usar a ferramenta Então eu vou procurar aqui Como fazer tal prática Eu vou fazer isso aqui E você vai fazendo E basicamente é isso E aí depois Quando você tem um domínio Procurando projetos Assim pra você fazer Pra você ganhar experiência E tal Depois é só você evoluir Já com o outro cenário Já evoluir Já em questão De qualidade do código Eu acho que tipo Eu não sei Posso te falar um besteira Mas eu acho Que se você entrar Na área de programação Querendo já fazer Um código Porra Qualidade de Tudo mais Princípio sólido E tal Você nunca vai fazer nada É top zero Mas se eu conseguir Top zero Mas eu acho Que o melhor É você fazer o errado Faz errado Não tem problema não Na verdade Você não vai conseguir Fazer um princípio sólido Não sei o que Porque você não vai saber O que é o errado Exatamente Aí você vai fazer o certo E depois você vai Você vai achar Que tá errado Porque você vai Estudar mais E vai Ah podia fazer De outro jeito Aqui e tal Exatamente Então tipo assim Pega experiência Vai pra Porra Aprende lógico Programação Rapidinho e tal Vai lá Faz um curso de Ruby E aí Vai pegando Faz uns projetos Do próprio curso Ou faz um Procurso Quero fazer Tanto pegar Com alguns problemas Que você tem Sei lá Preciso de uma Estar minhas tarefas No dia Estar listando Um caderninho Lá Faz um programa Lá Faz uma aplicação Você só listar as tarefas Botar A data de entrega E o E você terminou Não Talvez E aí Você já vai Melhorando Vai pegando Experiência Vai Vai se aplicando Para as vagas Também Precisamente Ficar com medo Do 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 E aí Quando Depois De um Tempo Eu Tive Experiência Já Vai Evoluindo Já Começa Estudar Mais Acima Já Questão Mais De Qualidade De Código De Arquitetura Já Sabe As Funcionalidades Ali Que É Que A Fala No Início Também O Programa Mais Fácil Depois Se Porra Você Já É Um Profissional Já De Rube Tal Mas Você Estudando Ali Pô Você Acha Que Pai Com É Uma Boa É Pô Você Vai Aprender Pai Com Muito Mais Muito Mais Rápido Já 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 Sabe Programar Você Sabe O Que Atentura Você Vai Estudar Uma Língua Nó Você Sabe Como Formular Uma Frase Com Como Se Comunicagem Chocolale Também Também O Principal É Você Saber Falar Você Saber A Lógica De Programação E Como Você Se Vê Daqui Há Pelo Menos Cinco Anos Cinco Anos É Mercado Tecnologia É Pesado Cabelo Branco Pra Caralho Amigo Só Como Sócio Cabelo Tá Ralo Cara Você Tá Muito Velho Tá Ficando Velho É Verdade Eu Té Fizou No Vídeo Velho Vídeo Enfim O O Que que você Pergunto Ah Daqui a Cinco Anos Cinco Anos Cara Eu Ficou Vinte e Quatro Anos Cara Eu 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 Acho Tá Eu Me Vejo Que Eu Daqui A Cinco Anos Eu Tenho Muito Mais Experiência Do Que Eu Tenho Hoje Já Tenho Participado De Muito Mais Projetos Legais Que Nenhum Participam Atualmente Mas Eu Tenho Um De Passar De Outros Também Não Só Tendo A Nenhum Porque Outro Lugar Também E Cara Eu Tenho Objetivo Acho Que Você Sabe Do Tenho Objetivo De Trabalhar Para Fora Não Necessariamente Trabalhar Fora Trabalhar Para Fora Então Eu Espero Que Daqui A Cinco Anos Eu Se Eu Não Estiver Trabalhando Já Concluído Esse Objetivo Eu Espero Que Eu Me Sinta Mais Preparado Do Que Eu Me Sinto Hoje Com Certeza No Final Desse Anos Já Vai Estar Trabalhando Para Fora Vai Tá Cara Eu Já Lancei Essa Previsão Muito Tempo Não Já Fiz Ela Desde Ano Passado Desde Agora Eu Já Reafirmo Já Já Mantenho Minha Posição Aí Vai Ser Aí Pô Eu Imagino Isso Vai Continuar Aqui Na Cidade Tem Pertensão De Continuar Morando Aqui Não Mas Eu Não Tenho Que Me Peça Não Mas Eu Não Tenho Objetivo De Eu Tenho Interesse De Me Mudar Não 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 Seriamente Para Fora Do País Também É Outra Coisa Eu Tenho Interesse De Me Mudar Da Cidade Tem Volta De Morar Onde Nordeste Norte Sul Curitiba Isso Aqui É Uma Parada Sua Ali Reservada Que Você Secret Spot É Eu Estava Com Uma Cidade De Santa Catarina Santa Catarina Caraca Qual o nome Daquela Praia Santa Catarina Porto Alegre Jure Jure Porto Alegre Tá de sacanagem Comigo Gente Você Não Sabe Nada Sem Nada De geografia Mano Foda Foda Praia Tem Porto Alegre Tem Pô Tem Praia Porto Alegre Enfim Tem Perto Caraca Qual Que é o nome Da cidade Jure Lendrina Lendrina Paraná Agora Cê Bolou Com Geografia Londrina Londrina Também É Uma Cidade Que Parece Legal Londrina Perto De onde Lázaro Estava Não É Lázaro Estava Lázaro Mano Cê Sabe De Nada Lázaro Lázaro O Cara Doidão Aí Não Pô O Porteiro Daqui Do É Lázaro O Cara Mano Doidão Doidão Em Londrina Cê Viaja Muito Perto Perto O que Negu Não É Lá Em Cima É Sum É Caralho Tá Viajando O Cara Tava Em Goiás Sei lá Onde O Luiziano NA Geografia Rafael Borba Se você Tá Ouvindo Isso Meu Professor De Geografia Da Escola Me Desculpe Desculpe Tive Um Professor De Geografia Que a Gente Ficava Falando De Xbox Com Ele Jogo De Xbox Não Estudava Pelo Visto Não Dá Pra Perceber Que Foda Chegrafia Nenhum Que Foi Meu Forte Eu Só Sou Bom Eu Sei Geografia Porque Eu Quando Era Moleque Quando Era Mais Pessoal Eu Fazia Futebol Pra Cacete Naquela É Que Eu Jogava Bolo Aí Eu Fazia Campeonato De Futebol Eu Mesmo Com Os Países Com Aí Quando Era Competição Regional Porra Cidade Tal Era Aficionado Eu Aprendi Um Coisa De Criança A Gente Não Criou Nosso Brass Foot Né Por que A gente Não faz Sabe Que Eu Vou Fazer Esse Fim De Semana Um MSN Tá Subindo Vídeo Pô Nesse Momento Por que Que Porra Caraca Lucas Fez O Google Meet Me Caralho Porra Ih Rubem Um Razer Irmão Quem Diria Aí Porra Quero Aprender A fazer Um Google Meet Também Ah É Bom Eu Fui Pesquisar Porra Mas Se quiser Tem Um Tutorial De Google Meet Não Tem Não Tem Pô Não Tem Porra Você Tem Que Passa Por que Será Que Ele Fez Esse Google Meet Será Que Foi Alguma Coisa Especial Ah Deu Na Deu Na Meu Agora Sei Por causa Do Você Vai Botar No Seu Blog Ah É Não Mas Eu Não Eu Não Fiz Gravando Eu Tava De Já Fiz Minhas Demandas E Tal Tenho Mais Algumas Coisas Para Fazer Mas Pô Vamos Fazer Um Google Meet Caraca Vamos Fazer Um Google Meet As Caras Beleza As Caras Ficaram Conversando Lá E Eu Fiquei Programando E Conversando Com Pessoal Aí Deu Duas Horas Três Horinhas Assim Tava Pronto Aí Tava Pronto Aí Eu Falei Galera Eu Preciso De Um Voluntário Aí Para Me Ajudar A Testar Minha Aplicação Aqui Entra Aí Os Caras Entraram Ah Não Tem Ninguém Só Tem Eu Aí Aplicação Tava Bugada Peraí Fiquei Olhando Debugando Ali Deu Uns 10 15 Minuto Pum Debuguei Ao Baixa Aí Tá O Iago Assim Aí Os Caras Não Tô Brincando Tô Vendo Nada Não E Tá O Cara Lá No Quarto Sozinho Assim Ó Sacanagem Ficou maneiro Mano Ficou maneiro Aí Eu Falei Pros Caras Ó Deveria Ter Feito Um Tutorial Pô Ah É Verdade É Dá Trabalho Mano Mano Já Percebinho Eu Vou Transmitir Gravando O MSN Do Zero Não Eu Vou Transmitir Eu Vou Gravando E Vou Fazendo Aí Faz O Tutorial Dá Muito Trabalho Mano Dá Nada Você Tem Que Fazer Um Pedaço De Código Por Código Que Que Vem Um Atrás Do Outro Você Não Vai Gravar Você Fazer Um Tutorial Não Você Vai Fazendo Vai Programando Depois Você Vai Anota Lá Primeiro Não Sei Que Ah Mas Aí Depois Você Vai Tem Que Consertar Um Negócio Lá Do Com Esse Corte Que O Básico Pô Você Tá De Sacanagem Também Não Seu Car Pô Tá Rails New Pô Seja Parte Do Princípio Que O Cara Sabe O Trabalho Eu Vou Fazer Uma Live Esse Fim De Semana Botar Vou Gravar No Vou Gravar Lá Lá No Canal Do Youtube Vou Fazer Ao Vivo Lá E Vou Deixar Vou Fazer O MSN Lá Do Zero Certinho Acho Que Não Vai Dar Tanto Tempo Não MSN Porra Porque Não Existe Resquício A Nova Geração Vai Entrar Aí Os Velhos Vão Falar Ah Na Minha É Porque Tinha MSN Os Car Não Tem MSN Cadê Como É Vai Ter Que Ficar Caçando Foto Mostrar Não Tem Interação Eu Quero Que A Pessoa Mande Um Emoji Lá E Apareça Mulazinha Dando Risada De Pernas Aquele Gordão Coçando A Vibrando De Vai Fácil Nem Imagino Como Faz Um Agulho Deixo Vai Ser Bom Vai Ser Bom A Gente Queria Rápido Queria Bota Aí Pelo Menos Dedicado Tomara Tomara Que Não Faça O MSN Que Eu Quero Segura Você Que Tá Assistindo Esse Vídeo Aqui Em 19 De Setembro De 2024 Acesse aí Breastfoot CS .com.br MSN MSN Underline Não Tem Underline Na URL MSN Traço Old .herokuapp.com Cessa Aí Se não Tiver Online É Porque Me Processaram Aí Eu Perdi Ainda Aí É Foda Top Muito Bom Muito Bom Conversar Com Você Damos Conversas Muito Produtivas Se João Tivesse Aqui Ele Ia Tá Puto Eu Falei Pra Ele Que Você Ia Vim Pra Cá Eu Falei O Papo Vai Ser Sobre Código Aí Ele Ah Já Imaginava Pelo Menos Dessa Vez Não Tem Ninguém Enchendo O Saco Para De Falar De Trabalho Pô Para De Falar De Código Aí Foda Quem Quiser Te Encontrar Te Acha Onde Arroba L Solino No Instagram Arroba L Solino Twitter Não Vou Te Aceitar Mas Você Me Acha Lá Enfim Custa Nada De Graça Beleza Show De Bola E É Isso Você Quer Falar Mais Alguma Coisa Quer Deixar Mais Algum Recado Tamo Junto Muito Obrigado Muitas Pessoas Que Estão Começando Vão Acho Que Tem Valor Bastante Não Só Para Suos Iniciantes Mas Também Para Quem Já Está Comissão E É Isso Obrigado Apesar De Sempre Dar Uma Merdinha Nos Podcast Hoje O Começo Não Gravou O Microfone Tudo Bem Não Gravou Nada Vai Ter Que Fazer De No Não Gravou Com Certeza Mas É Isso Continua Assim Muito Obrigado Você Vai Longe Beleza Vou Longe Principalmente Nos Processos Da MSN Quando Estiver Online Ai Que Delícia Beleza Valeu Falou Quem Está Assistindo Tamo Junto